Fristinha, pronto, eu faço uma festinha, mas... não labra! Olha, olha, olha lá! Não, não! Sem paladrar, sem paladrar... Maricas! Pô, fiz uma festinha, mas estou indo... Não, não, uma rosna que eu não tenho medo de tudo! Olha, olha, puxa-te... Oh, estou! Não, não! Não é feito... é lindo! Não filmes, irmão! Porquê? Leva aí direita! Você é filmado? Não posso ser filmado, tu? Ainda não entraste nem toda vez que eu lhe, irmão! Vá! Leva lá isso! Não queres, irmão? Aí estás todo de melhão, irmão! Fiz a barba agora, irmão! Ficas assim! Queres releva? O que é que queres? Quer uma porrada? Não refila! Não refila, olha! Não posso refilar! Ei senhora! Está aqui o cheiro! O que é isto? João, vai mostrar alguma fotografia dos manos? Já aumentaste? Já, está aqui em cima do móvel. Já aumentaste? Comentência científica! Pode falar dessas coisas que são banalidades! Não aprendeu! Nós já lidamos há muito bem! Sabemos que é um grande acontecimento! Quem é que... Não estou-lhe a perguntar! Nós quem? Nós, os investigadores portugueses? Você é um investigador portugueses! Eu não estou-lhe a falar mais do que os investigadores portugueses! Não! Mais do que os investigadores portugueses! O carbuncle foi sempre endémico em Portugal! Explica o que é endémico! É capaz de fazer tudo! Quer dizer, uma mentalidade diferente! É um fanático! E não nos esqueçamos que o Bin Laden não pode ser um pulpo! Porque é um multimillionário! Eu não acredito que haja multimillionário que sejam pulos! É o dinheiro! Ele maneja o dinheiro! Portanto, não é! Ele deve ser uma pessoa muito pura! Ele deve ser pelo contrário! É uma pessoa privilisíssima evidentemente! Agora! Concentrar tudo nele! E esquecer os outros! Esquecer que o Sr. Truman mandou outras bombas atómicas quando o Japão já tinha pedido! E há três meses o mês que não se tem dito! Quer dizer... Esquecer que o homem que riu o Sr. O Sr. Clinton Que se acabou de ter! Pouco tempo! Pouco tempo antes de acabar o seu mandato! É! Foi uma coisa! Bombardeou Belgrado! Ele disse! Não! 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 Não tem como encontrar saudades! Portanto o problema é muito vasto! O problema não é só o problema económico! É! Fundamentalmente o problema não é só o problema! O problema é o problema de uma constituição defeitosíssima da Psicologia Humana! Ainda! É por isso que está certíssima toda a manipulação genética Se posso dizer! Por urgente! Portanto.. Ao contrario dos Reacionais que dizem... não se pode tocar em nada. Se não se pode tocar em nada, deixem-se morrer as crianças com difeteria, porque a natureza cura. Está bem? O nosso Senhor. O problema é este, é que realmente nós estamos apenas a assistir aquilo que é a humanidade normal. A pessoa que tem uma certa perspectiva histórica, foi sempre assim. O Napoleão foi uma pessoa extraordinária, sobre muitos aspectos, estava longe de ser uma obra, e as guerras não foram iónicas. Foi uma coisa absolutamente desvastadora. Vieram de Lisboa até Boscovo, foi a Europa toda varrida, com guerras e coisas, e por acaso é uma fase que eu conheço, não conheço, não sou lá. Lá chegará, olha que é apaixonante, sabe o que é apaixonante? É porque os sítios estão quase todos intactos, que se pode ver os sinais até das batalhas do tempo. Eu lhe ganhei todas aqui. Eu e a minha mãe, lembra-me, apanhava álbios, depois com umas batalhas. No boçaco. No boçaco. Quer dizer, as pedras partidas. E aqui seguiam as batalhas. Pronto, deixa lá isso. Mas foram muito bons tempos, foram muito bons tempos. Eu nunca mais posso, não posso evoluir. É vergonha hoje. Ah, o Jaiminho. Eu sou o Jaimão, o Jaiminho. Um dia eu fui coloquei-se depois. Esta já estava por tudo, porque era uma sarigata, mas tinha que acabar com a minha vida. E foi para eles, mas veio, não sei quem é se está a verdadeira, ao menos. Fui lá. Fui lá. Meti-me por ali dentro. Para cá, para cá, para cá, para cá. E depois disse assim. Olha! A Serra da Estrela! Queres ir à Serra da Estrela? Vamos mais um bocadinho. Desatou-lhe a gritar. Gritaram? Não quero ir para a bola, Lovos! Mas não sei para dizer que aquele Lovos da Serra da Estrela. Não sei que era com o Lovos. O Jaiminho. Eles tomaram a sério. Eles tomaram a sério as minhas histórias de Lovos. E não há nada mais de exoger para um homem. Tenho dois netos que eu pratico primeiro. Levaram-lhe aquilo a sério. Mas eu é que me lixei. Estava primeiro a exibir-me tudo. Levaram-lhe os netos à Serra da Estrela, que é sempre um acontecimento. Só tenho uma ideia disto. Era a estreia deles à Serra da Estrela? Tinha-se aqui. Simplesmente à Serra da Estrela. Conhece ao Deu Bispo? Não, não, não. O Deu Bispo é o Pedro da Estrela. Eu conhecei. Espera, o Inhares da Serra. O Inhares da Serra que tinham-te lá a fazer um trabalho. Sim, sim, sim. Estava uma casa grande assim ao pé do rio, que é nossa. É nossa mãe, não é minha mulher. Fomos casados com a separação de dois. E tem uma casa lá no Alto da Serra. Nas Penhas da Saúde. Uma casa do Inhares da Serra também. Mas ao futuro... A vossa despedida sempre para ir lá passar 15 dias. Mas tu não chegaste a falar com um camponês que ainda tinham fardas desse tempo. Ah, fardas. Claro que sim. Vamos lá ver se... Não é que é isso, pá. E balas que eles encontravam. Exatamente. Eu ainda tenho várias balas na minha secretária. Apareceu tudo. Eram balas. São balas de chumbo redondas. As balas napoleónicas são de chumbo redondas. Os canhões é que são daço. Quando havia uma batalha, os mortos ficavam ao relento. Pois os exércitos não tinham nem tempo, nem ordens, nem disposição para estar... De maneira que vinham os camponeses todos. Que tinham fugido. Está quieto ou mal. E eles conheciam os locais e sabiam também onde iam. O caso dos perigos. Iam para ali, para acolá. Iam para o Pinhal. Para uma mina d'água. Ali que eles sentavam. Passava a borrasca. Eles vinham todos com mabutres. Despiam os soldadinhos. Ficavam isto e aquilo. As pingadas valiam uma fortuna. As espadas valiam uma fortuna. Transformavam espadas em furquilhas. E as baionetas também em grelhas. E... Para fins pacíficos. Assim é que é. E, portanto... E depois... Era aquela coisa. E, portanto, despiam as farmas desta tudo. E, claro. A meu parte, elas já não estavam capazes. Estavam todas furadas de balas. Outras já estavam capazes. E vendiam-se no prego. Assim é que era. E assim as armas e tudo. A disseram que era o mais normal. E ainda há gente com fardas nessa altura. E então... Balas napoleónicas e restos de coisas. E sabe. Eu tenho vários. Eu tenho mais do que isso. Tenho coisas no tempo da Batalha de Alves-Barrota. Pedras. Foi uma batalha trabalhada a pedrada. Como se sabe que entraram na batalha. Foi descrita pelos cristianos e pelos portugueses. Como uma batalha que começou a pedrada e acabou a pedrada. E então havia pedrinhas deste também. Que era para as fundas. Sabe o que é uma funda? Sim, sim, sim. Coisa mais maravilhosa que uma pessoa pode fazer. Fazer assim. Tal, tal, outra coisa. E a pedra que tem na coisa. Em vez de bater no chaveiro, vai bater no vizinho ali. Como é que o homem pode fazer ponteia assim? Coisas assim. E fazem. Malestinenta. E parte uma cabeça, parte um crânio. Aqui era uma funda. Eu não sei se ainda há pessoas que saíram lidar com uma funda. É celtiberica. Os nossos passados é que sabiam disso. E então havia estas coisas. E tínhamos uns calhaos. Isto é tudo. Isto era para a desgraçada sensibilidade nenhuma. Para as fundas e carregar-se-á. Tanto de perder os chaveiros ou emigas. E puma, calma. Não havia mais nada. Uma coisa que... Deste tamanho. Eu tenho isto tudo. E um dia cheguei lá. E vi lá um rapazinho. Que era um alfé. Já morreu. Coitado que eu tenho. O Rubio foi lá. Ainda o conheceram. Já morreu. E andou lá. Depois eu disse. Então, a senhora. Ah, estou encarregado. Mas é tipo... Pois é, aquelas que eu percebo disto. Não, não, não. Eu sou um amador. E não vou dizer nada de história. Mas gosto de ler e tal. E parece que então... Atrasa cá. Uma ruguita de gente não se parece ossos. Não parece ossos. E nem um estribo. Nem a ponta de uma lança. Isso é fugir do turodoro. Mas você... À vez eu gostava de levar uma coisa para o meu filho e tal. Você quer levar uma... Uma... Uma recusação daquela... Até a nós da outra. Aí disse. Ai, fica ali muito bem assim. Aquelas pedras. Pois explico que eu estou. Tudo isso foi estudado. Mas pedras não só dali. São pedras que os soldados apanhavam em rios. São pedras voadas. E todas do mesmo tamanho. Assim. Não grandes demais. Estão a mandar ao ar e... E as pequenininhas eram para as fundas. E disso. Apanharam-se aos milhões. E tudo isso está... Nós temos um país cheio de resíduos de batalhas horrorosas. Fora as batalhas que se trabalharam com os moros que já não restam nada. A não ser os sítios, não é? E os moros que foram nossos antepassados também, não é? Quem... Quem... Conheceu a batalha e foi vencedor não eram os nossos. Esses... Esses... Não eram os... Os verdadeiros representantes dos povos daqui. Eram nórdicos. Eram os visigotes que vinham do norte. Os cristãos visigotes. O povo que estava cá há sete séculos eram árabes. E foram vencidos. E antes dos árabes, os lusitanos. Os países não têm só uma raça. Os países são... Nós não temos nada. Somos apenas... Passamos pela terra. Não somos osso e poeira. Portanto, as coisas da história são muito bonitas. São muito interessantes. E a gente tem que saber que a história inclui a guerra. Inclui a luta. E todas as teorias filosóficas e éticas contra a guerra. E eu sou partidário dessas teorias. Mas reconheço humildemente. Não se surte em efeito. Porquê? Porque até se fazem guerras para acabar com as guerras. Pelo caso atual. Faz-se guerra para acabar com o terrorismo. Amanhã faz-se terrorismo para acabar com isto. Não, mas sabe? Mas aqui o problema é a perversidade deste objetivo de acabar com esta guerra. Você... Eu comparo um Bin Laden a um gajo como o Rockefeller. Que ainda há de ontem. Eu estive a ler uma coisa numa revista brasileira. Uma entrevista que fizeram a dois jornalistas americanos. Tiveram 20 anos a recolher documentos sobre o Rockefeller. E descobriram que o Rockefeller desde 1940 e qualquer coisa. Que tentou na Amazónia dominar completamente a Amazónia. através de uma associação daqueles movimentos de cristãos que queriam evangelizar aquela gente. Aparentemente com boas intenções. Mas o objetivo era uma espécie de serviço secreto. Agora, a pergunta é... Como é que um gajo destes... E vai lá o John Kennedy travou os objetivos daquele gajo. Ah pá, mas o John Kennedy foi um gajo mais... Mas o que é certo é que é assim... O que é certo é que é assim... O Rockefeller tem acesso a um documento que diz que o Kennedy está contra os projetos dele para a Amazónia. Passado um ano, o Kennedy morre. Passado dois anos, quem é que também morre? Alguém que estava muito ligado para ele. Como é que... Foi o que ele morre? Foi o Mauro? Não, não, não... Foi o João de Cádio, mas foi o Mauro... Ah pá, não, não é nada disso, esqueça. Passado um ano, morre o Kennedy. Passado dois anos, morre o presidente do Brasil. É afastado, aliás, o... Sim. Como é que ele se chama? Vestúdio Vargas. Vestúdio Vargas. É afastado. Esse era o Dictador. Esse era o Dictador. Esse era o Dictador. Este era o Dictador. Hum, hum, hum. Esse era o Dictador até oitenta. Quem era o... Quem era o... Quem era o Tito Almeida Franco, não? Era o Salazar de lá, mas... Nem se comparava com o Salazar, era o pior. O Salazar não era um Dictador cruento, como muita gente quer fazer, nem com isso parecido. Salazar não era nada disso. Salazar era um homem que... Não aceitava o ideal democrático, se não é em teoria. Portanto, era pertencia ao... Portanto, isto chamava-se o Partido de Democracia Cristã. Ora, a democracia cristã devia ser uma coisa doce, etc. E foi. Até certo, pronto. O Salazarismo não foi... O que foi? Foi uma coisa sem liberdades cínicas. O que é tudo? O que é tudo? Não diga isso. O que é dizer? O que é dizer? O que é dizer? O que é dizer? O que é isso? É melhor falar... O Edmundo Pedro esteve vários... Mas deixe-lá isso agora que não me interessa nada... O que é isso? O senhor é muito... Pedro, vou-lhe dizer, o Salazar... O Salazar... Não era... Nem era um gangster no tipo americano. Nem era um ditador no tipo... Toda a gente sabe isso. Não é preciso o senhor Edmundo Pedro que não tem categorismo intelectual. Para dizer... Não, não tem paciência. Não tem paciência. Não, não tem nada. Mas viveu... Não, para hoje. Viveu ele e conhece os casos que... Bom, o horrores toda a gente vive... E até... Não. As reginas que são muito boas. Estão a dizer que o regime do Salazar... Foi perfeitamente compatível... Com muita gente... Que agora finge que é contra o Salazar. Agora é que querem coisas... Portanto, foi perfeitamente compatível. Deixou ele crescer muito a cada área... E tudo isto simplesmente... O Salazar tinha uma coisa... Não gostava de ladrões. E ele não é um ladrão. E um grande número de políticos... Porque eles são o mesmo ladrão. Mas a forma de combater um ladrão... Quer dizer... É a justiça. É a justiça, não é aquilo que se passou. O que é que se passou? Pois é... Eu sei daquilo por relato. Entendente. Mas eu não sei... Eu não vivi naquela altura. Eu não vivi naquela época. Eu não sei o que é que se passou em termos de... É a origem da Polícia Política. Agora... Não vais chegar ao ponto de supor que eu ia defender a Polícia Política do Salazar. Sim, mas eu... Eu vou dizer... Eu fui chamado... Eu fui chamado à Polícia Política... A Polícia Política para fazer declarações. Quando eu ia... Quando eu ia... Passei de... De investigador de 2ª classe para investigador de 3ª... De 1ª classe do Ministério da Marinha. Eu fui potenciar a Marinha. Para a parte da Oceanografia e da Medicina também. A Oceanografia Médica. E, portanto, este seria uma... A investigador 1ª classe que era equivalente a Comodoro. Portanto... E, claro... Essa... 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 Essa situação... Agora... Eu também quero... Passar de uma situação para outra no Ministério Militar... Pressupunha não. Não. Pressupunha não. Implicava muitas vezes ser chamada à Polícia Política. E eu fui lá chamar. Entrei. E foi-me a atender. Logo... O porteiro... Falou, vê-me cedo. Um cedo baixinho. Muito bem proposto. Então... Olha o Sr. Doutor, faz favor, mas não esteja preocupado. E eu olho para ele, sabe? Falei... Mas estou preocupado... Porquê que o Doutor está preocupado? É vir aqui... Faz favor... Que as pessoas querem... Ah, mas... Então vou acompanhar o Sr. Doutor... E pronto... Aquele Sr. Ah, não... Eu não sou eu que vou interrungar... É o Sr. Doutor... Então... Foi um escriba... Foram duas pessoas... Uma... Praticamente... Esse... Que me foi acompanhar... Praticamente... Não abri o bico... E... Paradoxalmente... Fazia sinais aprovativos... À maneira que eu falava... Como se estivesse de acordo comigo... E então o outro perguntou... Mas também... O Sr. Doutor... Assinou as listas da oposição... Ao Governo... Foi quando acabou a Guerra Mundial... Que... Os partidos da oposição... Estrasais... Exigiram que se fizesse uma... Uma democratização de Portugal... E portanto... Foi isso que se fez... Agora... Com o 25 de Abril... O que eu os dei de fazer... Mas isto... Não... 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 Não levou a uma democratização... Porque isto não é uma democratização... Isto... É... Um supercapitalismo... Mafioso... Em que... Há a liberdade quase preceduta... Seis croque... E ladrão... Portanto... A PIDE perguntou-me... Com maior amabilidade... Se eu... Porque é que eu tinha assinado as listas... Eu assinei as listas... Porque o Presidente do Conselho... Porque o Presidente do Conselho... Ofereceu aos portugueses... Que... Que assinassem listas... Isso... Nem devia ter sido... Feito como uma oferta... Mas como um reconhecimento... De um direito... Inerente... Ah... Tem toda a razão... O Sr. Ator... Mas também não está em... E depois vai outro... Diz assim... O Sr. Ator morou... Na Rua Artilharia 1... Número 7... Segundo... Esquerdo... Morei... Diz-se eu... Com a sorriso... Os senhores sabem tudo... Portanto... O que é que isto tem que ver? O Sr. Ator gostava muito de música... Que fazia grandes serãos... De música... E o Sr. Ator... O Sr. Ator... Tudo... Tudo... E o próximo... O Sr. Ator... E depois disse... Mas o Sr. Ator... O Sr. Ator... Já não me lembro... O que é que está agora... A fazer... Explicações... Ele está a perguntar... O seguinte... Se... Se eu... Se eu tivesse... Possibilidades... Quer dizer... Uma vez que eu não concordava... Com o regime do Sr. Professor Salazar... Se eu tivesse possibilidades... De ir para o estrangeiro... Se eu iria... Eu disse... Sou muito novo que eu pôr essa questão... E isso me perguntou em mim na minha terra... Que ninguém me preocupou... E disse-lhe assitosamente... Mas se isso acontecer... Eu não hesito... E jogava material... Que eram... Papéis escritos... De convites... Para irmos trabalhar para fora... Como fomos... Um ano para a América... Um ano para a... Para a França... Para a América... Ficou com a minha mulher... Para a França... Ficou sozinha... Mas ainda no tempo da... Pois é... Não foi muita pessoa... Sabe... Simplesmente... Para eu poder ir... Separarmos o meu caso... Do meu caso da minha mulher... Alegando que eu estava num Ministério Militar... E não deixaram ir... Portanto... Eu pedi a minha mãe... Em papel... Eu pedi a minha mãe... Foi para o papel selado... E pedi a admissão... O Sr. Alasar... Não teve conhecimento... O ministro foi um patife... De um ministro chamado... Pideia de Mendoza... Diz-se que era um invejoso... Como são quase todos os portugueses... E portanto... Realmente... Ah... Mas sim... Estavam a perguntar da música... Ah... Estavam a perguntar da música... Porque... Risonhamente... Porque sabiam que eu gostava muito de música... E como se... 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 De uma maneira aprovadora... Que me ofendeu bastante... Porque eu tinha necessidade... Que por isso... Concordassem comigo... No meu gosto para música... Não é? Nem gostaria... E mesmo nisso... Diz-se... Sim senhora... Mas gosto muito... Gosto de filosofia... Gosto de política... Gosto disso... Até disse... Gostava das histórias... Das invasões francesas... E da Revolução francesa... Dessas coisas todas... E diz-se... Se isto mudar um dia... O Sr. Alasar... Quer desempenhar uma função política... Não me sinto nada... Não me sinto nada... Que assim nada... Porque... Bem de pouca paciência... Para aturar as pessoas... E a reação da resposta... Ficaram com o ar... Fundamente sério... Respeitoso... Tiveram a acompanhar a voz... Eu estou a querer desculpar... Isto foi só... Não era fundoso... Não tenho nenhuma razão... Eu não fui simpático... Ainda decrescentei o seguinte... Isto foi uma coisa... Muito... Muito mal feita... Da minha parte... Foi absolutamente ridícula... Mas eu fiz... Já venha aqui... Não sei o quê... Não sei o quê... Bom... Bom... Como cheio... Vê... Vê... Bom... Não sei o quê... Bom... Bom... Eu não cuido nada... De mim... Deixa eu falar... Deixa eu dizer isto outra vez... Alma minha gentil... Que te partiste... Tão cedo... Desta vida descontente... Repousa lá no céu... Eternamente... Divido cá na terra... Sempre triste... Se lá no acento etéreo... Onde subiste... Memória... Desta vida secundecente... Nunca te esqueças... Daquele amor ardente... Que já nos olhos meus... Tão puro... Vistes... E se viste... Que pode merecer-te... Alguma coisa amada... Como ficou... Da dor sem remédio... De perder-te... Pede a Deus... Que teus anos... Entretou... Que tão cedo... De cá... Me leva a ver-te... Como cedo... De meus olhos te levou... Troquei... Troquei... A mágoa pela dor... E se viste... Que pode merecer-te... Alguma coisa... A dor... Que me ficou... Da mágoa... Sem remédio... Se é que é... De perder-te... Pede a Deus... Que teus anos encurtou... Que tão cedo... De cá... Me leva a ver-te... Como cedo... De meus olhos te levou... Estás genial... Não há nada a mais... Nem nada a menos... De viste tudo... E é de uma profundidade... De absolutamente... Que arrepiante... Porque a mágoa... De um homem... Que perdeu a mulher... Quem gostava... E que transformou isso... Numa... Numa coisa... De absolutamente... De uma beleza... Estou... Tão cedo... Nesta vida... Descontente... Quer dizer... Há uma linha gentil... Não se pode dizer melhor... De uma mulher... Que diz... Que partiste tão cedo... Desta vida... Descontente... Não se percebe... Se é ela que ia descontente... Ou se é a vida... Foi descontente... Raposa lá... No céu... Eternamente... E este trocadilho... E se viste... Pode merecer-te... Alguma coisa... A dor... Que me ficou... De uma água... Agora... Vou dizer isto... Como se fosse... Próximo... E se viste... Pode merecer-te... Alguma coisa... A dor... Que me ficou... De uma água... Sem comer... Perder-te... De uma água... De uma água... Muito bonito... E nós vimos... Seria... A sentir orgulhosa... De um homem destes... Com fome... A mais extrema miséria... É disto... Agora é para brincar... Não posso ler... Esta porcaria... Depois de recitar cá... Não... Pode ser senhora... Vá lá... As armas e os bar... Não... Não vou... Lá... É a história... Passar desta... Tão próspera... É o episódio... Neste caso de Suzyles... É outra... Momento Supremo... Da Poesia Universal... Passar desta... Tão próspera... Vitória... Por nada... Afonso... A Lusitana... Terra... A se lograr da paz... Com tanta glória... Quanto a soube... Ganhar na dura guerra... O caso triste... E digno de memória... Do sepulcro... Dos homens... Desenterra... Aconteceu... Da misa... Que mesquinha... Que... Despois... De ser... Morta... Foi rainha... Tu... Só tu... Por amor... Com força crua... Os corações... Humanos... Tanto obriga... Deste causa... A molesta... Morte sua... Como se fora... De pérfida inimiga... Se diz... Em fero amor... Que a sede tua... Só com lágrimas... Tristes... Mitiga... É porque... Queres... Áspero... E tirano... Tu as aras... Banhar... Em sangue... Humano... Estavas... Linda Inês... Posta em sossego... De teus anos... Escolhendo... Doce fruto... Naquele encanto... Salma... Ledo... E cego... Que a fortuna... Não deixa durar muito... Nos saudosos... Campos do mundo... De teus... Formosos olhos... Nunca enchuito... Aos montes... Ensinando... E às ervinhas... O nome... Que no peito... Do teu príncipe ali te respondiam as lembranças que na alma lhe moravam, que sempre ante seus olhos te traziam, quando dos teus firmosos se apartavam. De noite em doces sonhos que mentiam, de dia em pensamentos que voavam e tudo quanto, enfim, pensava e vivia, eram só memórias de alegria. Traziam-nos horríficos, holgosas, ante o rei, já movida à piedade, e ela com tristes e piedosas vozes, saídas só da mágoa e da saudade do seu príncipe e filhos que deixavam, que mais que a própria morte a magoava, para o céu cristalino a levantando com lágrimas os olhos piedosos, os olhos, porque as mãos lhes estava atando um dos duros ministros rigorosos, e depois nos meninos atentando, que tão perigos tinham, tão minimosos, cujo orfandado como mãe temia, para o avô cruel assim dizia, ó tu, que tens do mano o gesto e o peito, se do mano é matar uma donzela fraca e sem forças, só por ter sujeito o coração a quem sou a me vencê-la, a estas criancinhas tens respeito, pois o não tens à morte escura dela, mova-te a piedade sua e a minha, pois te não move a culpa que eu não tinha. E se vencendo a mora, a resistência, a morte, sabes dar com fogo e ferro, dá-te uma em vida com clemência, a quem para perdê-la não fez erro. Mas se tu assim mereces esta inocência, põe-me em perpétuo e viz-te deste erro, na líbia ardente ou na sítia fria, onde em lágrimas viva eternamente. Na sítia fria ou na líbia ardente, onde em lágrimas viva eternamente. Põe-me entre leões e tigres e verei, se neles posso achar a piedade, que entre peitos humanos não achei. Ali, com o amor intrínseco e a saudade daquele por quem morro, criarei estas relíquias suas que aqui viste, que refrigério, sejam-me da mãe triste. Queria perdoar-lhe o rei benigno, movido das palavras que o magoam, mas o pertinaz povo e o seu destino, que desta sua topismo não perdoo. Arrancam das espadas de aço fino os que por bom, tal feito ali por bom, conta uma dama, ó peitos carniceiros, feros vos mostrais e cavaleiros. Tal contra a linda moça polixena, com sua ação extrema da mãe velha, só porque a sombra de Aquiles a condena, com o ferro, com o duro pirro, que se apareia. Ela, como triste, o imã se ovelha ao duro, ao duro sacrifício, se oferece, como se da triste vida já desfalece. bem poderas, ó sole, tais contra, tais com, assim como isto, da mitologia, tais contra, e Inês, os brutos matadores, no colo de alabastro, que sustinha, as obras com que amor matou de amores, aquele que, depois, fez rainha, isto é uma coisa, isto é o único da poesia universal, tais contra, Inês, os brutos matadores, no colo de alabastro, o colo de alabastro, é o pescoço, e depois, os seios, tais contra, Inês, os brutos matadores, no colo de alabastro, que sustinhas, as obras com que amor, matou de amores, aqueles, aquele, que, que, depois, a fez rainha, é, é, agora, e depois, agora não me lembro como é, e depois diz assim, as filhas do mundo, isto, esta, sabe, eu lhe disse muitas vezes a ti hoje, vamos fazer um pequeno, esta, esta parte, com que, acaba o, tudo isto é uma obra-prima, pá, é impossível, que isto tivesse, que se inscrevido em Portugal, quer dizer, morrer de forma, foi condenado, por ter ferros nos pés, por ter lá, porrar, dar um malandro, que era criado do rei, foi, 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 mandado preso, da Ceuta, onde ficou sem o moito, e depois, passou 17 anos na Índia, com um soldado raso, passou fome, e voltou para Portugal, preso por dívidas, o maior português de todos os tempos, depois disto tudo, tem que se fazer uma pausa, eu não sei recitar, e depois, vem isto, as filhas do Mondeiro, a morte escura, longo tempo, chorando, morar, isto é, ó, não, uma topeia, quer dizer, escolheu, música, não é só palavras, é contrabaixo, as filhas do Mondeiro, a morte escura, longo tempo, chorando, memoraram, e, por memória eterna, em fonte pura, as lágrimas choradas, transformaram, o nome lhe puseram, que ainda dura, dos amores de Inês, que ali se passaram, veja, que fresca fonte, rega as flores, que lágrimas, são água, e o nome, amores, os últimos versos, vê, que fresca fonte, rega as flores, ela tinha um, parece Ouvídeo, parece Virgílio, isto, foi português, este tom, bom, agora, o Cabo Mojo foi um grande sonatista, agora, temos um problema, os Lusídeos sabemos nós que foi ele que fez, e a poesia lírica, saiu um livrinho, em 1500, 1590, 1593, 1593, ou 94, ele morreu em 1580, portanto, o único livro, publicado por ele, e a sua vida, foram os Vesídeos, portanto, a parte de ir, quer dizer, por, sonetos, que são célebres, Camões, etc, etc, vem só depois, e muitos, a gente não tem a certeza de que são de Camões, mas aqueles que temos a certeza de que são de Camões, custa acreditar que se escreve, é que ele já disse um, aquele lá, uma minha gentil, e é aquele dos 7 anos, de pastores, o Chacó Servia, sabes, o conheces? O monstro do boy, não vou ler, diresta, não, não, não é o que é G, é sempre G, por favor, porquê, isto é porquê, não, onde é que está o, isto já passou, o monstro do boy, o monstro do boy é aquela porcaria, é aquela porcaria, é o que, como é que chama? C.C.B. Pois, o monstro do boy, pois, começa assim, isto é dedicado, e com os muitos biscates, que a Índia, dá de si, vou fazer os meus ricos, porque me servem, e com eles, represento a dignidade do meu caro, quem escreveu isto, foi um grande português, chamado Diogo de Couto, chamado Saudade Prático, que eu vou oferecer a cada um, para vocês, para lerem, como era a sociedade portuguesa, no tempo de Cabo, mas não difere muito de agora, com o mundo, com os muitos biscates, biscates é, é uma das coisas que eu tenho, que a Índia dá de si, posso fazer os meus ricos, porque me servem, e com eles, represento a dignidade do meu caro, foi um grande português, que foi, teve-me na Índia, foi lá administrador na Índia, e veio-me a pedir um pouco de porcaria, está lá, veio-me a pedir um pouco de porcaria, ora, isto são versos, que seguem as normas clássicas, eu faço geralmente verso solto, verso livre, mais moderno, mas quando se trata de ser rigorosamente nítido, e quase cortante, é mais eloquente usar a metodologia, por clássico, que se incende diretamente no latim, portanto aquilo é como se fosse, eu canto, como é que eu canto? Arma vem de ar, para prefigurar brincadeira, ou exclusivas, as armas, os varões assinorados, começa assim, as armas, os varões assinorados, que não se tentavam para eles, o Tânio, e tal, e depois diz, eu canto e tal, e o Virgílio começa um poema assim, arma virunco é cano, eu canto a arma, as armas e os varões, os feitos militares e os varões, eu de brincadeira pus, canto também, eu canto o machacás, a desideia, o casarão, que brota em belém, a ímpia provocação, de labrega estupidez, exibicionista e vaidosa, contra a sublime vizinhança, equilibrada e luminosa, residência nossa, que se não deixa perverter, pelo dilema pendular, do comprar e do viver, mesquinho, horizonte da sociedade, do mercado, atrás do seu balcão, pervertido e saturado. Segundo freudiana concepção do conhecimento geral, infelizmente justificada no nosso Portugal, os anões são paranoicos na obsessão construtiva, onde fica retratada a sua alma primitiva, e quanto mais pequenos. entram, Roberts, dissim, cê tem jeito, vixi, 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 está em casa entre os gatos, em nome, é que é o negócio, mas também, tamén, Então... Então... Ande cá... Ande cá... Ande cá... Olha... Ai 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 Como é que é? Como é que é? Como é que é? Não há... Já há suscrita. Não quero madrar. Não quero madrar. Não quero ladrar, não quero. Ouvi-te o que eu disse? Não quero. Não quero ladrar. Sossega-se aí. A direita. Tudo bem? Bom, Sr. Jean, já sei que me trombi. Um momento. Não, um momento. Pronto, vamos lá ver. Tenho 40 já. Tudo aqui reduzido à maior perfeição possível. Ai, que coisinha. 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 Oh, pequenina. Ai, que linda. Ai, que coisinha. Bom, ela já percebeu que eu gosto de gatos. Sinto bem, me sinto um gato. Está muito magra. Ela também só está cá desde sábado. Nem de nem. Sabe ronronar já. É o desgosto da minha vida. É que o meu gato não sabe ronronar. Não sabe. Não sabe. Não sabe né, pá. Ah, mas ela é tão meu risco. Não risco. Ela tem o nariz. Não risco. É muito fofa. Olha lá na raça minha. O seu pai é de alto. É que rolinha tão bonita. É que vizinha. Olha, ela está toda viciada. Olha. Eu vou sair mexer numa gata. Olha para isto. Ai, coisa fofa. Ai, que coisinha. Ai, que coisinha. Que coisinha tão bonita. Eu sou doido por gatos. Olha para isto. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Que gato, não? Ai, que gato, a seré pintada, não vergonha, está pintada de cá, ai que bicheta ou esquisita, não teve medo nenhum de mim pá, olha para isto, olha vejo, o meu também não gosta de estar ao co-cola, esta já cá ficava. Já fica, olha, fica uma coisa pequenina, olha olha, olha como é que ela se chama? É Farrusca, já tinha nome, Farrusca? Olha que coisa tão fofa, ai que coisa tão fofa, e como é que ela se dá com aquele muco? Já brinca com ele, brinca com ele, e ele também brinca, ela se estou-se um bocado, e ele se estou-se, até tem medo disto, olha para isto, olha para isto, não é nada maricas, olha para isto pá, olha para isto, não é nada maricas, olha para isto pá, olha para isto. Como ela se sabe fazer, simpática, olha para isto e percebe que eu sempre, vê, é um gesto que eu sei mexer em gatos, tu já viste esta patinha branca, hã? Ai ela é linda, ai que bichinha tão bonita, está em magrisela, olha! Ela é brincalhona e morde! Morde! Tu estás a morder no dono, ah a sua caba, isso é que se faz, uma menina bonita, ai que uma menina bonita não morde! Olha, olha, onde é que sabes que é que eu faço? Faço assim, eu sei lidar com gatos, olha lá, olha para isto! Ela já viu que eu sou da seita, ela já viu que eu estou a brincar com ela, ai, 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 ai que encanto pá! O que é que a Ana diz deste encanto pá! Isto é tão gentil, não é? Um de uma gatinha, olha para isto! Olha a cabra, como ela está a brincar, quer comer o dono, não quer comer o dono! E ela ver isto! Ai os dentinhos dela! Não morde! Não morde! Como, como! Não morde! Olha, olha! Nem a morde, nem a ranha! Olha o que eu faço assim ao nariz! Olha, olha! Faço assim ao nariz! Ela já viu que eu sou tão sacana como ela, e que sou da sucia, e que gosto de gatos! Especialmente, olha para isto! 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 Ai que coisa bonita! Ai que coisa bonita! Olha, olha, olha! Não tem medo nenhum! Não! Está à vontade esta gajo! Não, para isto! E já me está a morder, já me arranhou! Ai que... Olha para isto! Olha, olha! Está aqui nas sete quintas! Ai que coisa bonita! Mas ela é pintada há... Parece pintada... Parece um risco aqui! Parece pintada com um spray, e assim há uma troca! Mas que cor tem ela? É preta, é castanha, é branca... E tem aqui um sinal assim, muito bonito, no nariz, branco! Já viste isto? Um risco! Um risco! Isto no concurso de beleza ganhava o primeiro prémio! Olha que coisinha! Ai... Isto deve ser um bicho! E está a arrosnar! Está feliz! Percebes? Está a arrosnar! Coisa que o meu raras vezes faz! E faz assim... E faz mais nada o sacanagem! Nem sabe arrosnar! Que eu tive gatos que quando ligam o motor aquilo... E depois fazem assim uns aceleradores... Quando está muito... Olha para isto! Tu estás a ver como ela arrancou comigo! Sabe que eu gosto de gatos! E faço-lhes assim no nariz! Eu gosto muito! Um gato nas minhas mãos não tem medo nenhum! Estás a ver! Olha lá agarrar na minha mão! Isso! 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 Arranha o dono! Anda! Minha cabra! Anda! Ah! Mas olha que leite! Anda! Ai! Que coisa fofa! Olha! 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 E a gente! E já! Olha! Olha! As encósticas que eles gostam tanto! Ah! Ah! Que caras estão bonitas! Ah! E já ganham em! Pá! Mas isto! Olha para isto! Olha para isto! Olha para isto! Olha! Você agarrar no gato! Olha para isto! Olha para isto! Olha para isto! Ai! Que cara tão bonita! Ih! Que força aquela dita! Seja parva! E estar ao que... Ela sabe que eu não estou a fazer mal. Pronto. Vai, ajuda. Onde é que é? Te ajuda a atacar. Ai, que engraçado. Ai, que engraçado. Ai, que engraçado. Ai, o dedo do moneto. Ai, que engraçado. Ai, tenho saudades como homem quando não fazia assim. Teste que arranjar uma coisinha para ela brincar. Onde é que ela dorme? Olha, olha, olha. Dorme com o Jone. Dorme com o Jone. Encustado é ele. Olha, olha, olha. Vai atacar. Ai, que coisa tão sonha. Ai, que bicho. Olha o Jone tem um bicho. Olha, olha. Que é isto? Que é isto? Uma casa sem gato. Olha para isto. Que é isto? Ela sabe que está em casa. Sabes que ela sabe que é... Ela é a tua dona, percebes? Ela sabe que é a dona da casa e que é a rainha da casa. O resto é tudo cantiga. Olha para isto. Arranha, arranha. Tu tens o antrax também. Olha a barriga. Que é a rainha? E ainda não sabe afiar as unhas. Depois, quando eles sabem afiar as unhas, afinam. Olha para isto. E abre assim, para arranhar melhor. Ai, morde. Olha o meu cabra. Ai, que coisa fofa. Muito bonita. E é esquisita, pá. Olha para isto. Olha, olha. Vai, vai. Vai. Vamos lançar. Tica-ra-ri-cara-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica. Ela já sabe que está em boas mãos e não tem medo nenhum de mim. Tica-se um gato assim, 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 assim. Pronto. Tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica. Olhe desde o meu pai, ele vice-te do gato. E tu também, Tempo. A rostra é lá. E o motor. Ao andar de pé nas-pecuots para o ar, não se rola nada. Alô, não se rola nada. Ferrusca, olhou-te o Joni Ferrusca, oh Ferrusca Uma das mais pequenas Mas compraste? Não, vamos sair do outro Já se viu Não é sagria desatada, oh Primo A gatinha é essa e o cão é assim São dois extremos É bicharudo Já? Já deve ter sangue e tudo Já me mordeu Ah, são dois amigados Mas ou as alargadas É um vício Só espero que ele agora não Não faça Quer ver? Ele a esticar-se todo Não precisa Eu já estou Mas esse vinha Eu já sabia que ele ia fazer isto É, é É, tem... Olha ali, olha ali Olha para lá Isto é um puro Há aí um copozinho Estou por lá Sim, sim A boca da vica A boca da vica A boca da vica A boca da vica Entra já aqui Entra já aqui no jarro Olha isso Dás-me dois copinhos ou três copinhos Para a gente fazer aqui uma pauvazinha de vinho Estou em cima Estou em cima Estou em cima Este é o chamado Onde é que está o raio de copo? Está lá na mesa Está lá na mesa Sim, claro Já vou Só que tenta Estou lá na mesa Isso Você não vai saber se o melhor está certo Tu não vai Eu não quero haver este tem que ser normal Hááááááááááá Mas eu... Tem que ser rascado Eu tenho que... Recovar isto Já são Seu cifra Sim, sim Pronto, já se pode plantar outra, mas já pus nos copos, ainda não vi nada, não vi os três copos, cada hora botar nova dose. E agora... Fazer tudo, quer dizer, uma mentalidade diferente, é um fanático. E não se esqueçamos que o Bin Laden não pode ser um pulo, porque é um multimilionário, eu não acredito que a gente é multimilionário, que seja um pulo. É o dinheiro, ele maneja o dinheiro, como todos croque. O multimilionário maneja o dinheiro, portanto, não é, não é, deve ser uma pessoa muito pura, deve ser pelo contrário, uma pessoa previsíssima, evidentemente. Agora, concentrar tudo nele, e esquecer os outros. Esquecer que o Sr. Truman mandou outras bombas atómicas quando o Japão já tinha pedido. E há três meses, mas não se não disse, quer dizer... Esquecer que o homem que riu, o Sr. Clinton, que se agabou de ter pouco tempo antes de acabar o seu mandato, bombardeou o Belgrado, e disse, não, não houve muitos, houve só 42 mil mortos nos serviços. Só, confessou o Belgrado, tinha feito 42 mil mortos em Belgrado, uma coisa que ele bombardeou, sem necessidade nenhuma, por me levar a soldados. Portanto, o problema é muito vasto, o problema não é um problema só económico. É fundamentalmente económico, mas não é só económico. O problema é o problema de uma constituição defeitosíssima da psicologia humana, ainda. É por isso que está certíssima toda a manipulação genética, se pode dizer, nos genes. Portanto, ao contrário dos reacionais que dizem que não se pode tocar em nada. Se não se pode tocar em nada, deixem-se morrer as crianças com difeteria, porque a natureza cura. Está bem? Ou não se põe? Se há escolhas freguês. O problema é este, é que realmente... Nós estamos apenas a assistir aquilo que é a humanidade na sua vida normal. A pessoa que tem uma certa perspectiva histórica. Foi sempre assim. O Napoleão foi uma pessoa extraordinária, sobre muitos aspectos, e estava longe de ser uma obra. E as guerras napoleónicas foram uma coisa absolutamente desvastadora. Vieram de Lisboa até Moscovo. Foi a Europa toda varrida. Com guerras e coisas, e por acaso é uma fase que eu conheço, não conheço, não conheço lá. Lá chegará. Olha o que é apaixonante, sabe o que é apaixonante? É porque os sítios estão quase todos intactos. E que se pode ver os sinais até das batalhas. Eu e a minha mãe, quando é um vosco, nem dizia-me apanhar vales, depois com as batalhas. No boçaco. No boçaco. E a dizer, as pedras partidas. Pronto, deixa lá isso. Mas foram muito bons tempos. Foram muito bons tempos. Tudo o que mais posso envolver é vergonhoso. Falei, ó, já é minha. Eu sou já é meu. Já é minha. Um dia fui com a coletiva. Esta já estava por tudo, porque era uma serigata. E foi bem. E foi bem. Você pensa estar a ver, ao menos. É isso. Fui bem. Um time por ali dentro. Para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. E depois disse assim. Olha! A Serra da Estrela! Queres ir à Serra da Estrela? Vamos mais um bocadinho. Exato, os dois, a gritar. A gritar? Eu não quero ir para a borra, lobos! Mas a gente sempre vai dizer que eu vi lobo da Serra da Estrela. Não, 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 não. O que é que era que o Paulo vinha a Serra da Estrela? Mas eu é que me lixei. Estava primeiro e exibindo tudo. Levar os netos à Serra da Estrela, que é sempre um acontecimento. Eu tenho uma ideia disto. Era a estreia deles, a Serra da Estrela. Eu não devia ser muito bom. Eu não devia ser muito bom. Eu não devia ser muito bom. Simplesmente, a Serra da Estrela. Eu não devia ser muito bom. Eu não devia ser muito bom. Eu não devia ser muito bom. Conhece ao Dedo Bispo? Não, não. O Dedo Bispo é o pé dele. Eu conheço. É uma coisa. Espera. O Inhais da Serra. O Inhais da Serra. Temos lá a fazer um trabalho. Não, mas está lá uma casa grande, assim, ao pé do rio, que é nossa. É nossa mãe, não é minha mulher. Fomos casados com a separação de olhos. E tem uma casa lá no Alto da Serra, nas Penhas da Saúde. Uma casa do Inhais da Serra também. Mas ao futuro... A vossa despedida sempre para ir lá passar 15 dias. Mas tu não chegaste a falar com um camponês que ainda tinham fardas desse tempo. Ah, fardas. Bem, claro que sim. Vamos lá ver se... Fardas e casacos e despingados. Como é que é isso, pá? E balas que eles encontram? Exatamente. Eu tenho ainda tantas balas na minha secretária. Depois apareceu tudo. Eram balas. São balas de chumbo redondas. As balas na poliônica são de chumbo redondas. Os canhões é que são daço. Tu lhe tens aqui, não? Quando havia uma batalha, os mortos ficavam... O relento. Pois os exércitos não tinham nem templo, nem homens. Nem disposição para estar a... De maneira que vinham os camponeses todos, que tinham fugido. Está quieto ou mal. E eles conheciam os locais e sabiam também onde iam. Por causa dos perigos, iam para ali, para lá, para lá, iam para o Pinhal, para uma mina d'água, ali que eles sentavam. Passava a borrasca e eles vinham todos com abutres de espinhos soldadinhos e ficavam isto e aquilo. As pingadas valiam uma fortuna, as espadas valiam uma fortuna, transformavam espadas em forquilhas, e as baionetas também em grelhas, e perfis pacíficos, assim é que é. E, portanto, e depois era aquela coisa. E, portanto, despiam as farmas desta tudo. E, claro, a minha parte, elas já não estavam capazes. Estavam todas furadas de balas. Estavam capazes de vender-se no prego. Assim é que é. E, assim, as armas e tudo, a dizer que é o animal normal. E há ainda gente com fardas nesta altura. E, então, balas napoleónicas e restos de coisas e sabe. Eu tenho vários. Eu tenho mais do que isso. Tenho coisas no tempo da Batalha de Alves-Barrota. Pedras. Foi uma batalha que trabalha a dar pedrada. Como se sabe que entrava na batalha? Foi descrita pelos cristianos e pelos portugueses. Foi uma batalha que começou à pedrada e acabou à pedrada. E, então, havia pedrinhas destes também, que eram para as fungas. Sabe o que era no fundo? Sim, sim, sim. Coisa mais maravilhosa que uma pessoa pode fazer. Fazer assim, tal, tal, outra coisa. E a pedra que tem na coisa. Em vez de bater no chaveiro, vai bater no vizinho ali. Como é que o homem pode fazer pontaria assim, coisas assim? E fazem. Já não se tinha nem de inteligência. Parte uma cabeça, parte um crânio. Aqui, a funda, eu não sei se ainda há pessoas que saíram lidar com a funda. É celta ibérica. Os nossos, ao passar, é que sabiam disso. Até sudo. E, então, havia estas coisas. E tínhamos um... E eram uns calhaus. Isto é tudo. Isto era para os... Para os desgraçados, se a habilidade nenhuma, para as fundas e caraccear. A de perder os chaveiros, ou ele, diga-se, e puma, calma. Não havia mais nada. Uma coisa que... Deste tamanho. Eu tenho isso tudo. E um dia cheguei lá, e vi lá um rapazinho, que era um alfé, já morreu. Coitado de batalha. O Rubio lá, ainda o conheceram. Já morreu. E andou lá. Depois eu disse... Então, uma senhora querida. Ah, estou encarregado. Mas é tipo... Pois é, aquelas que eu percebo nisto. Não, não, não. Eu sou um amador e não vou dizer nada de história, mas gosto de ler e tal. E parece que então... Então, isso é cá. Uma rugida de gente não se parece ossos. Não parece ossos. E nem um estrio. Nem a ponta de uma lança. Isso afugiu de tudo. Mas você... Às vezes eu gostava de doar uma coisa para o meu filho e tal. Você quer levar uma... 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 Uma recusação daquilo de batalha de nós na outra. Não é isso? Ah, e fica ali muito agentezinha. Aquelas pedras. Pois, porque eu tenho isto. Tudo isso foi estrutado. As pedras, não só dali, são pedras que os soldados apanharam em rios, são pedras roadas. E todas do mesmo tamanho, assim. Não grandes demais, assim. Estão a mandar ao ar e... E as pequenininhas eram para as fundas. E do isso apanharam-se aos milhões. E tudo isso está... Nós temos um país cheio de reserva. Resíduos de batalhas horrorosas, fora as batalhas que se travaram com os muros, que já não restam nada, a não ser os sítios, não é? E os muros que foram nossos antepassados também, não é? Quem produziu a batalha e foi vencedor, não eram os nossos. Esses não eram os verdadeiros representantes dos povos daqui. Eram nórdicos. Eram os visigotes que vinham do norte. Os cristãos visigotes. O povo que estava cá há sete séculos eram árabes. E foram vencidos. E antes dos árabes, os rusitanos, etc. Os países não têm só uma raça. Os países são... Nós não temos nada. Somos apenas... Passamos pela terra. Não somos osse e poeiras. Portanto, as coisas da história são muito bonitas, são muito interessantes. E a gente tem que saber que a história inclui a guerra, inclui a luta. E todas as teorias filosóficas e éticas contra a guerra, e eu sou partidário dessas teorias, mas reconheço humildemente que não surta efeito. Porquê? Porque até se fazem guerras para acabar com as guerras. Mas, pelo caso atual, faz-se guerra para acabar com o terrorismo. Amanhã faz-se terrorismo para acabar com isso. Mas sabe, mas aqui o problema é a perversidade deste objetivo de acabar com esta guerra. Eu comparo um Bin Laden a um gajo como o Rockefeller. Que ainda há de ontem, eu tive a ler uma coisa numa revista brasileira, uma entrevista que fizeram dois jornalistas americanos. Tiveram 20 anos a recolher documentos sobre o Rockefeller e descobriram que o Rockefeller, desde 1940 e qualquer coisa, que tentou na Amazónia dominar completamente a Amazónia através de uma associação, aqueles movimentos de cristãos que queriam evangelizar aquela gente. Aparentemente com boas intenções. Aparentemente com boas intenções, mas o objetivo era uma espécie de serviço secreto. Agora, a pergunta é, como é que um gajo destes... E vai lá, o John Kennedy travou os objetivos daquele gajo. Ah pá, mas o John Kennedy foi um gajo... Está bem, mas de qualquer das formas que foram descobrir... Mas o que é certo é que é assim... Está bem, mas o Pico, o que é certo é que é assim... O Rockefeller tem acesso a um documento que diz que o Kennedy está contra os projetos dele para a Amazónia. Passado um ano, o Kennedy morre. Passado dois anos, quem é que também morre? Alguém que estava muito ligado para ele. Como é que... Foi o que eu quero dizer que ele... Foi o Mauro? Não, não, não. Foi o John Kennedy, mas foi o Mauro... Ah pá, não, não é nada disso, esqueça. Passado um ano, Mauro Kennedy. Passado dois anos, Mauro Presidente do Brasil. É afastado, aliás, o... Sim. Como é que ele se chama? Sim, há vários. Vestúlio Vargas, será? Vestúlio Vargas, é afastado. Esse era o dictador, é? Esse era o dictador, Cristiano Lávez, sabe? Esse era o dictador. Esse era o dictador até oito anos atrás. Quem era o... Quem era o titã meio franco? Era o Salazar de Lavras, nem se comparava com o Salazar, era o pior. O Salazar não era um dictador cruento, como muita gente quer fazer, nem com isso que parecia. O Salazar não era nada disso. O Salazar era um homem que não aceitava o ideal democrático, senão em teoria. Era, 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 potência a um partido, chamava-se o partido de democracia cristã. Ora, a democracia cristã, ia ser uma coisa doce, etc, e foi, até certo, pronto, o salazarismo não foi, o que foi, foi uma coisa sem liberdades cívicas. Portanto, tem tudo, não diga isso, o que quer dizer, sem liberdades cívicas? Não digam isto, eu? É, proibido, eu vou dizer. Não, não, mas sabe porquê? Porque eu fico escandalizado, e por acaso eu conheço alguma coisa, porque falei com o Edmundo Pedro, falei com o Edmundo Pedro, falei com o gás do norte, o Pedro, também tem em que é filósofo, mas não é. Até o sistema, e é melhor falar. Tem em que é filósofo, o Edmundo Pedro, esteve vários, teve vários... Mas deixe lá isso agora, que não me interessa nada as alegras para mim, hoje o senhor é muito, o Pedro, Pedro, vou lhe dizer, o Salazar, o Salazar, não era, não, não era, nem era um gangster, era um tipo americano, nem era um ditador no tipo, no sol, e, e, e aí, toda a gente sabe isso, não é preciso que o senhor Edmundo Pedro tenha cartórico ainda muito dentro do lado, para, dizer, o que é? Não, não está, não tem a paciência. Não, não tem nada. Mas viveu, não está. Não, Paulo Roses viveu ele, e conhece outros casos que, bom, verdadeiros. O horrores toda a gente vive, até em alguns regimes que são muito outros. Estão a dizer que o regime do Salazar, estou a dizer que o regime do Salazar foi perfeitamente compatível com muita gente que agora finge que é contra o Salazar. agora é que querem coisas portanto, foi perfeitamente compatível deixou enriquecer muito a cada área e tudo isto simplesmente o Salazar tinha uma coisa, não gostava de ladrões e ele não era um ladrão e um grande número de polígios porque eles são o mesmo ladrão mas a forma de combater um ladrão é a justiça é a justiça, não é aquilo que se passou o que é que se passou? eu sei aquilo por relatos mas eu não sei eu não vivi naquela altura eu não vivi naquela época não sei o que é que se passou eu não me vais chegar ao ponto de supor que eu ia defender a polícia política de Salazar sim, mas eu não vou dizer eu fui chamado fui chamado à polícia política a polícia política para fazer declarações quando passei de investigador de segunda classe para investigador de primeira classe do Ministério da Marinha eu fui potenciar a Marinha para a parte da oceanografia e medicina também na oceanografia médica e portanto cheguei a uma situação para investigador de primeira classe que era equivalente a Comodoro portanto e claro essa 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 situação agora passar de uma situação para outra no Ministério Militar pressupunha não não pressupunha não implicava muitas vezes ser chamada à polícia política e fui lá chamar entrei e foi-me a atender logo o porteiro de flor vem o centro o centro baixinho muito bem proposto e tal o senhor faz favor não esteja preocupado e eu olho para ele não estou preocupado porque eu devia estar preocupado é vir aqui e pedir não faz favor que as pessoas querem ah mas então vou acompanhar o senhor e pronto aqui é o senhor ah não eu não sou eu que vou interrungar então foi o escriba foram duas pessoas uma praticamente esse que me foi acompanhado praticamente não abriu o bico e paradoxalmente fazia sinais aprovativos à maneira que eu falava como se estivesse de acordo comigo e então o outro perguntou mas o senhor assinou as listas da oposição ao governo foi quando acabou a guerra mundial que os partidos da oposição ao Salazar exigiram que se fizesse uma uma democratização de Portugal e portanto foi isto que se fez agora com o 25 de Abril que hoje deve fazer mas isto não levou a uma democratização porque isto não é uma democratização uma democratização isto é um super capitalismo mafioso em que há liberdade quase preceduta de seis croques e ladrão portanto a PIDE perguntou-me com maior mobilidade se eu porque é que eu tinha assinado as listas eu assinei as listas pelo presidente do conselho pelo que o presidente do conselho ofereceu aos portugueses que assinassem listas de resto isso nem devia ter sido feito como uma oferta mas como reconhecimento de um direito inerente tem toda a razão o Sr. Ator mas também não está em mim e depois vai outro e diz assim o Sr. Ator morou na Rua Artilharia 1 número 7 segundo esquerdo morei disse eu com o Anso Luiz os senhores sabem tudo portanto o que é que isto tem que ver o Sr. Ator gostava muito de música fazia grandes serraões de música tudo tudo e eu presto a meditar e depois disse mas o Sr. já não me lembro o que é que está agora a fazer explicações eu já a perguntar o seguinte se se eu se eu tivesse possibilidade quer dizer uma vez que eu não concordava com o regime do Sr. Professor Salazar se eu tivesse possibilidades de ir para o estrangeiro se eu iria eu disse sou muito novo que pôr a essa questão isso inclui também na minha terno em que ninguém me preocupou e disse-lhe assintosamente mas se isso acontecer eu não hesito e como elevava o material que eram papéis escritos de convite para irmos trabalhar para fora como fomos um ano para a América e um ano para a França para a América fui com a minha mulher para a França fui sozinha mas ainda no tempo de 18 anos pois é não foi muita pessoa sabe simplesmente para eu poder ir separarmos do meu caso do meu caso da minha mulher alegando que eu estava no Ministério Militar e era sujeito de disciplina militar e não deixaram ir portanto eu pedi a minha mãe em papel e foi papel selado e pedi a admissão o Sr. Salazar não teve conhecimento disso foi um patife de um ministro chamado que daí a Mendonça disse que era infelizioso como são quase todos os portugueses e portanto realmente mas gostavam da perguntar da música ah sim estava a perguntar da música porque risonhamente porque sabiam que eu gostava muito de música e como se de uma maneira aprovadora que me ofereceu bastante porque eu tinha necessidade de que por isso concordassem comigo no meu gosto para a música nem gostaria de mesmo disso que eu disse sim senhoras mas gosto muito gosto de filosofia gosto de política gosto disso até disse que gostava das histórias das invasões dois franceses então eu não sou francesa dessas coisas todas então se isto mudar um dia o senhor quer desempenhar uma função política não me sinto nada educacionada porque tenho pouca capacidade para aturar as pessoas e a reação e a reação da resposta ficaram com um ar profundamente sério respeitoso vieram minha raposa todo quer desculpar isto foi só o primeiro fundo eu tenho nada não quer que eu não fui simpático ainda acrescentei o seguinte isto foi uma coisa muito mal feita da minha parte foi absolutamente ridículo mas eu fiz não é feio é um lindo não filmes queres relevo o que é que tu queres queres relevo uma porrada deixa de cara não refila não refila olha não posso refilar queres saber o que é o que é o que é o senhor está aqui o cheiro o que é isto João vai mostrar alguma fotografia das manos dos manos já aumentaste já está lá aqui em cima do móvel já aumentaste a competência científica que é falar dessas coisas que são banalidades mas nós já lidamos há muito com isso porque é o sabemos que são grandes acontecimentos quem é que é não estou a lhe a perguntar estou a lhe a perguntar nós quem nós os investigadores portugueses você vai investigador eu não estou a falar mas os investigadores portugueses não mais do que os investigadores portugueses o carbum foi sempre endémico em Portugal explica o que é endémico há duas palavras para significar a agressão coletiva de uma doença contagiosa não diz eu ouvi falar de epidemia epidemia é uma doença infecciosa que vem depois tem uma evolução e abandonada a si própria muitas vezes pode produzir centenas de milhares de mortos ou até milhões nos tempos passados e se agora o desenvolvimento da ciência já não acontece isso felizmente maneira que acontece o seguinte há doenças que são entémicas uma doença endémica é uma doença que existe numa determinada região praticamente a título permanente mas sem tomar as características de uma catástrofe coletiva aparece um caso ali ou um caso acolá portanto em relação ao carbunco que é o nome português desde sempre de origem antiga carbunco veio de carvão carvão é preta preta a remunhar e portanto o carbunco Ana deixa-me acabar o carbunco existiu sempre e existe mais ou menos sempre aonde naquela da raia da veja quer dizer no orientejo do norte etc e claro não há nenhum médico que tivesse trabalhado no orientejo que não tivesse vários casos de carbunco que de resto se tratam relativamente bem e aqui para terminar que depois espero as vossas perguntas mas vou dizer a primeira coisa principal disso tudo há dois tipos de carbunco é o carbunco cutâneo que geralmente é tórpido quer dizer de evolução lenta e que se trata com antigo agora há uma coisa que é específica e antigamente não havia era por penicilina chegava a se dar um milhão de penicilina de unidades de penicilina por dia que não é nada e há outro tipo Ana não queres ouvir e há outro tipo de carbunco agora é a parte principal o carbunco o carbunclo cutâneo encontra-se a manusear as peles de animais infectados e se a pessoa tem uma 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 ferida qualquer a ferida pode infectar com o possível do carbunco estás a ver? isto chama-se o carbunco cutâneo que geralmente o carbunco cutâneo contrai-se diretamente a partir dos animais qualquer excluição que se tem na pele os curtidores de pele infectam-se com o possível carbunco e o que é que dá? não dá a septicemia não sabe o que é uma septicemia e vocês? não já sabe sabe o que é uma septicemia uma septicemia é uma infecção generalizada ao contrário de uma infecção localizada a septicemia quer dizer que a infecção está no sangue por todos os lados portanto são os micróbios que são as bactérias que estão no sangue portanto chama-se isso uma septicemia e há septicemias lingocócicas como há septicemias tuberculosas como esse septicemias estivirocócicas etc mas voltando à vaca fria além do carbunco cutâneo que se trata relativamente bem e foi ele que deu o nome ao carbunco a doença em português de carvão é das escórias escoriações negras e violáceas e depois sangram e deitam sangram muito escuro e isso que é o carbunco o carbunco é muito parecido com passo o termo com uma serbérrima pedra preciosa chamada rubi que é um vermelho muito escuro é isso que é o carbunco há outro tipo de carbunco que é o carbunco pulmonar as pessoas fazem assim sacodem as peles e por esse motivo ou por um acaso a pessoa está num sítio qualquer que é venço de peles e por acaso vem vento ou alguma coisa qualquer e qualquer coisa sacoda e aquilo e qualquer ser humano aspira poeiras aspira poeiras contendo esporos do carbunco o que são os poros o que são os poros esporo esporo é a forma que a bactéria toma como forma de resistência eu não disse para resistir porque a bactéria não tem vontade não é finalista portanto a bactéria em condições de secura em condições não propícias encolhe-se seca e transforma-se num esporo o esporo da bactéria ou seja o lixo solar é pequeníssimo infinitamente pequeno comparado com uma semente mas pode-se comparar com a vida latente da semente a semente seca mas está viva pode-se semear numa semente que esteve durante centenas de anos dentro de púcaros não é? e até mais do que isso se ela germinou é prestada a vida é o que a gente chama a vida latente ora um esporo de uma bactéria é uma forma de vida latente para a bactéria que pode durar muito tempo e ir resistir a condições que ela qualquer esporo vivo qualquer bactéria vivo seja da tuberculose seja de efetria seja da tuberculose colocada aqui em cima de um vidro de um prato à luz de sol não dura um quarto de hora porque os ultravioletas matam senão já não existiu a humanidade nem em bichos também as bactérias portanto os raios de sol são bactériicidas matam as bactérias portanto o esporo é uma forma de existência então digam onde é que as bactérias sobrevivem em que ambiente portanto dentro de uma caixa uma bactéria tem vida durante pode ter esporo pode ser centenar forma sobre formas de esporo como uma semente de uma planta que está desidratada mas tem vida suficiente para que mal esteja em contato com a água começarem não é assim tão evidente como isso porque é um fenómeno maravilhoso quer para as sementes quer para as bactérias em coisas diferentes a bactéria é uma coisa infinitamente pequena mas é uma célula completa e células algumas delas são temíveis a começar por esta mas esta não é das piores não diz-te agora foi mais uma série de senadores não foi? bom vamos lá ver vamos lá ver já lá vamos já lá vamos e depois eu calmo e gostava de fazer sem perguntas é o seguinte portanto quando uma pessoa aspira e não é raro pó contendo esporo do bacilo do carbunculo que cientificamente chama-se bacilos anthracis porque carbunculo carbunculo em grego era anthracis mas nós somos latinos quer dizer o nome latino é bacilos anthracis por isso é que eles chamam antracis por isso é que se chamam antracis na língua saxónica mas em português chama-se carbunculo mas diz-se antracis ou antrax? antrax antrax vamos antrax em latino com chico antrax mas agora andam a dizer antrax e houve uma situação que eu já disse que antrax não tem nada se me dá licença antrax é outra coisa antrax é um frunculo que antigamente havia aqui na cova da mora aqui atrás atrás aqui isso é um antrax profundo ou para melhor dizer é uma confluência de antrax que agora é raíssima só em países muito atrasados é que acontecem e que eu vi vários tratados por meu pai tratava sabe como é que ele tratava do bisavô com coisa com com permanganato de potássio permanganato de potássio para desinfetar e cauterizava com nitrato de prata porque não havia antibióticos e isso o antrax podia durar meses e chegava a ser uma louca que a gente podia meter o dedo até aqui aqui nesta covinha quase que chegava à coluna de Portugal era uma era uma infecção purulenta que não tinha nada que ver com o bacilo do carbuncle com bacilos antracis mas sim com os tefilococos que é o mesmo agente que produz os fruncos estamos entendidos? portanto o antrax na linguagem popular portuguesa é um frunco agravado aqui constituído na situação cervical junto da nuca é isso que é o antrax que é o antrax que é o antrax meu Deus se o antrax é o antrax portuguesa toda a gente fala daquilo que não sabe que somos um país primeiro somos analfabetos segundo sobre pretensiosos pronto não há marado a dizer a não ser o seguinte depois de haver essa cena de um homem estar a dizer que não tinha atrás depois passaram a falar de um pó branco já tinha um pó branco evidentemente que para transformar uma bactéria em pó era preciso ter milhões de bactérias portanto isso nem sequer é possível nem ninguém faria isso uma pessoa que tivesse essa ideia podia misturar bacilos do antrax manter bacilos do carbunclone com uma poeira qualquer um pó inerte sabe o que é um pó inerte? um pó que não tem ação de um um pó que nem faz mal nem bem agora há imensos pós inertes desde pós minerais com pós sintéticos depois misturavam aqui tudo e porsecavam não, claro que não isso é tudo uma mentira bom, eu não consigo quer dizer isto é muito difícil eu não acredito na vulgarização científica fiz muita nos meus anos heróicos das minhas juventudes não acredito porque para se perceber vulgarização científica é preciso ter o mínimo de base que uma parte de pessoas não tem nem são obrigados a terem não se pode explicar na súmula o que é que tu achas que é mentira? que eu já lá vou eu não eu não não continuo sem estar aqui o João se me das licença muito mais importante não, não estamos a falar nada disso pode parar eu é que muito mais importante que fazer vulgarização rápida e superficial que sou o Guilherme que estou à vossa disposição para esclarecer alguma dúvida mas até a fim gostaria de continuar até ao fim porque é muito perto mas ninguém te interrompeu então é isso que eu ia dizer há aqui uma coisa que é fundamental se não te esqueceres dela se não esquece eu não esquece eu esquece-me da minha porque não tenho direito para a minha idade o seguinte é o seguinte em compensação do esquecimento que é muito vulgar às pessoas depois da minha idade a gente tem outra coisa é conhecimento dos assuntos e não temos o mínimo de base nem temos o mínimo de base em serviço dos assuntos nem para ganhar dinheiro nem para fazer figura porque isso é uma banalidade no meu parque as coisas da ciência que são transmutáveis em conhecimento geral são banalidades porque a essência da coisa não se pode dizer sem ser o ofício como em tudo como isso é verdade na física como é verdade na biologia vamos lá ver Ana não te vas embora vou buscar alguém do Porto já podias ter tido que era por isso já por isso já você não funda não te via não te via não te via isso não é muito e só o perdão mas não é muito e vai dar um cigarro porque senão o brasileiro não tem nascido olha que galho parece impossível com tanta gente bem impressionada ensinar os meninos a não fumar e os meninos é cigarro que fuma é cigarro é malboro não sei se... não sei o que isso é dê cá a quem? olha é malboro deixa eu mostrar malboro isso era o meu cigarro da minha juventude para as maropinhas ou pedras raparigas era isto e lucky strike sabe o dica é lechoso lucky strike é cigarro é do meio mas como é que vais a dizer aquele lechoso sabe o dica é lechoso é aquele é o nome o que já não é o nome mas eu já vou escrever porque eu tenho um problema muito grave com o francês que eu gosto muito de ouvir e percebo só que perdi o hábito de falar francês então sou um... mas há uma vez não falei falei há muitos anos não foi no... pô, que isso tive poucos anos além de ter poucos anos de francês olha aí está o problema é que as línguas rapá, dá-me muito olha, trazem o César as línguas de Vanessa como andar de ciclércoles não é tal e qual não é tal e qual não é praticado não é tal e qual bom este é do... é do... do Sergi este é o do Sergi não você conhece este... este... não conhece este... não conhece não conhece conhece, é uma maravilha voumain de rei desnouvelles como diz o francês vai andando... voumain de rei ora, tudo rapá, cabou quem foi... manteu ah, pronto não há pra já esse senhor lá bonuto também Estou a brincar contigo Deixa acabar que agora estou a acabar Sabes o que é? Nos jornais vem uma coisa É que vocês só agora podem compreender o que se está a passar E que não é mau de ninguém É um equívoco É um equívoco de redação Mas tu achas que é mentira? Não, não acho nada Retira mentira Tens que ouvir O que eu vou dizer, por favor Porque é chave Tu interrompes-te a ti próprio Não, eu só Chama-lá o nosso amigo O problema é só isto Eu disse tudo o que disse Para chegar a este ponto Sim, sim E isto Foi cuidadosamente selecionado E depois Estou absolutamente humildemente à vossa exposição Para me tornar mais nítido Agora tem que deixar acabar Não, estava só uma... Estava só uma... Por favor Senta-te Não, é só um minuto Não estrago a comida E eu estou já cansado De estar a solicitar Se não estão interessados Eu calmo Porque tenho mais coisas para fazer É vulgar ouvir-se das notícias da televisão Que foram mais pessoas encontradas Que revelaram contato Com o vacilo do carbone Alguém que leu estas notícias? Sim Como é que interpretam estas notícias? Que estão, portanto, contaminados Pelo ataque Como eles dizem, não é? É? Eu disse que foram pessoas... Eu não disse Eu não disse Quem disse são os patetas Que falam pelos cotovelos Dizem Pessoas que tiveram contato Como é que se sabe que uma pessoa Teve contato Deu contato Com uma bactéria qualquer? Tira-se sangue à pessoa E faz-se A chamada É uma prova É uma reação de aglutinação Quer dizer Há no laboratório anticorpos Para praticamente todas as bactérias patogénicas E em presença das globulinas sanguíneas Elas produzem Há uma reação de aglutinação Quando existem anticorpos específicos Para uma determinada bactéria Existem Quando o nosso organismo Teve em contato com uma bactéria Existem no sangue anticorpos Que são substâncias químicas específicas É uma maneira de dizer Que se criam substâncias químicas específicas Em relação À presença De organismos estranhos Proteins estranhos E é isso que se pesquisa no laboratório Para uma simples reação de floculação Com a glúteo Foi isso que se determinou Hora de determinar No laboratório Que uma pessoa esteve em contato Com o vacilo do carbunculo Não só não quer dizer Que esteja doente de carbunculo Mas pode até dizer Que está vacinada contra o carbunculo Uma vez que esteve em contato com o vacilo E não contraiu a doença Eu não posso acrescentar mais nada Do que está exatamente correto Que eu disse E absolutamente completo Agora Estou disposto a recomeçar Não, percebi Está percebido Não, está percebido Está percebido Aquilo que eu E acho que é O que é realmente O que tu disseste à bocada É que Era preciso Uma unidade quase industrial Para transformar Os poros em pó Não é? Tipo Não Bom Isso agora Estás a dar um salto muito grande Já agora Só pequeno nisto Hoje vem uma notícia Em que foi encontrado Antrax em estado Do mais puro É isso é que faz? Não, não Que era uma bactéria mais resistente Que era um esporo mais pequeno Ah, exatamente Quanto mais sequenado Ficava mais Quanto mais pequeno É o esporo Mais potente É a bactéria Bom Vocês podem realmente Perguntar A origem disso E telefonar Para o sábio Semelhante Para dizer Quer dizer Existe hoje Como existe sempre Uma intoxicação Da população pública E quando se trata De problemas científicos Em que a maioria É o esporo que todas as pessoas Estavam também Estavam também Estavam nesta Então Então é Fartar vilanagem Mas há estirpes Há estirpes Há estirpes diferentes Todas as bactérias Têm estes estirpes E uma das características Da agressividade Das bactérias Perigosas Quer dizer Agressivas É que têm graus Diferentes De virulência Há estirpes Da mesma bactéria Mais virulentas Do que outras Sem se dizer Que são subespécies Ou variedades Quando a gente não sabe O que são Usa outra palavra Usa estirpes Está muito bem dito Portanto Está muito bem dito Portanto O fara é sempre Uma tirada especial Agora a resposta É que eu disse Um maluco Que quisesse fazer Por exemplo Um mano Que quisesse Infectar Um vizinho Ou Ou a família Com uma bactéria Patrogénica Só tinha que fazer isto Fazer essa cultura Dessa bactéria E isso qualquer pessoa Está a fazer Não Tinha que ser uma pessoa Que se amasse Primeiro que a pessoa Que não souber Lidar com Bactérias patrogénicas Infeta-se Em diante também Evidentemente Quando houve cólera Há uns Há uns 20 anos Não foi? Não, 15 anos Nós tivemos cólera Viva Bacilho da cólera Vibrião Colegre Que é uma espécie Sacarrunha Sempre a mexer Assim Vivo no nosso laboratório Para estudar Dentro do momento Não era o nosso dever E não tinha o domínio Daquilo As pessoas Que lidam com o material Perigoso Sabem lidar com o material Perigoso Agora O problema é que Um assassino Que quisesse fazer Portanto Um ataque Bactériológico Só tinha que fazer isso Cultivar bactérias Uma bactéria qualquer Em escala muito larga E isso era muito difícil Uma escala muito larga Era extremamente difícil Lutar Cultivar Seja que bactéria Fora em escala muito larga É extremamente difícil É extremamente difícil Porque Requer Um meio de cultura Muito grande Com uma perigosidade Familiar para as pessoas Que manuseiam aquilo Porque a gente A gente semeia bactérias Em placas de Petri Com este diante de vidro Com uma gelatinha A gente faz aqui Semeia Depois põe na estufa Para se desenvolver Ora Essas bactérias As colónias de bactérias Se desenvolvem Numa colónia Numa placa de Petri Não servem Para matar um cagadão Pronto Estava a perceber Era preciso Não precisa de um grão Ah vai Mas eu juro Mas eu vou fazer uma pergunta Preciso de um grão De um grão de umidade certo Um grão de... Não, já acessado Meu Deus Estou-te a fazer uma pergunta Claro que sim Isso é óbvio Mas Há duas maneiras De cultivar uma bactéria É Em gelatina Portanto Em substância Semissólida Não é? Ou Em líquido E essas bactérias E essas bactérias Tinham forçosamente De ser cultivadas Em líquido Portanto Em quantidades fabulosas De líquido De cultura E tudo isso E então Essas bactérias Se se posessem Isso a secarem Bilhões de bactérias secas Não davam Não davam Um baguinho De arroz De poeira Não é? Não Há uma pessoa Que fizesse isso Misturava com poeiras Misturava com poes Como há bocado Disse poes Inertes Claro que não há Ninguém No mundo Que tivesse coragem De fazer isso Porque isso Voltava-se Contra eles próprios Contra os seus familiares A guerra Bactériológica É ambivalente É uma faca Dos mundos Mas É a mesma faca É a mesma faca Que Alguém que tenha família E neste caso Estou a estender família Por exemplo Família de primos Sobrinhos Num Afeganistão E sabe Que vai fazer Mete-se num avião Vai contra umas torres gêmeas Movem milhares de americanos É evidente Que os americanos Vão vir postar E vai haver consequências Muito graves Para essa família Também é a mesma situação E aquilo tem a ver Com a bactériologia Não Tem a ver Quem está disposto A fazer uma coisa dessas Desde que tenha alguma A questão é De eles fazerem Dizem o que eles não fazem Porque pode virar-se contra eles Contra eles Não Eu não Eu não tenho A menor possibilidade De encarnar Eu próprio A cabeça De um delinquente Porque eu não sou E também não tenho A mínima Possibilidade De encarnar A cabeça De um De um De um destrangulhado mental Porque também não sou Sim E também Nem de criminoso Nem de vingativo Nem nada disso Portanto Eu não tenho nada Que fazer juízos Isso é um juízo Que eu tenho direito A fazer Portanto A explicação E portanto Há muita maneira Dessa gente Se suicidar O suicídio A gente teve uma cadeira A gente teve uma cadeira Em medicina Chamada Medicina Legal Que estudamos Os crimes Estudamos Os suicídios E etc E isso está ligado Portanto à psiquiatria E não é por acaso Que as são estudadas A par e passo Medicina Legal E psiquiatria E portanto Daí A gente É nos ensinado Até certo ponto Até Qual é a virtuosidade Do ser humano No campo do crime E até no campo Do suicídio E etc E etc Mas Geralmente O suicídio Representa Uma intenção Também exibicionista Para chatear a namorada Ou para se vingar Dos pais Ou para se vingar Do amigo que o traiu Ou de outra coisa Qualquer Mas é isso Portanto E E portanto Ora Nada mais exibicionista Do que o horror De um avião Contra Centenas de inocentes E milhares de inocentes Contra duas tomas Coisa mais exibicionista Não pode imaginar Só Mentalidades paranoicas É que produziram Isso Não admite Qualquer réplica Claro que Enfim Perceber o espírito Isso é difícil Mais isto E mais aquilo Segundo Porque é o ato gratuito Um ato desse Com perdas de vidas inocentes Não leva a nada de positivo Só leva a vingança Como agora está A me exercer E assim sucessivamente E nunca mais Acaba Até que Haja alguém Que saiba explicar isso E que Mostra às pessoas Que o caminho Da vingança Sucessiva e alternada Indefinida Leva ao caos Leva a sucessão Porque já há Árvores que E não são Árvores biológicas O organismo humano Tem uma coisa Muito importante É que perante A agressão Bacteriana Reage Com anticorpos E mesmo Nas epidemias Que mataram Milhões de pessoas Automaticamente O organismo humano Reagia Com mortes De milhões Mas Não era preciso Antibioticos A diferença é que A epidemia vinha E isso Vinha-se embora Por simples Domínio natural Sim Em idade média Não havia antibioticos Não havia antibioticos Em idade média Não havia antibioticos Na lógica A lógica era Os antibioticos Não existem há 100 anos Sequer Com o Veste Com o Veste Lógica seria A humanidade Ter acabado Com o Veste Nem Não Bom Quer dizer Cria-se uma imunidade Nas pessoas Depois No meio de Natural E vai assim Sube A imunidade É sempre natural Dá-se Nos organismos Mas Darwin Não tem nada A ver Com o Darwin O Darwin Não sabia O que era Uma bactéria E foi o gênio Da biologia Sim Ninguém Avançou Tanto A biologia E talvez Não soubesse A epidemia Uma onda De sinusoidal Não é nas bactérias Que não se sabe Portanto A epidemia Vem Sobre uma curva De gaússia Sabes o que é Isto assim Sinusoidal Sinusoidal É A curva de gaússia Sim Absolutamente Com tudo que acontece Numa população Vem Vai crescendo Toma um lacme Às vezes Tem um pico Outras vezes Picos Sem ser o teu nome Outras vezes Em vez de um pico Tem um planal E pôs desce E às vezes Desce quase um pico E Sem intervenção humana Portanto Isto é a resposta Que eu tenho Só mais bom Claro que as pessoas Que usam essas coisas Sabem lá o que é imunidade Sabem lá o que é um antigo E portanto Os alunos Estão sucedidos Ah Uma coisa Não vou dizer Que nas pessoas Especialmente As pessoas Extremamente Banais Como as amagadas Como Sem generalizar São pessoas Extremamente banais E extremamente Ignorentes É que dominam tudo E podem fazer Não Infelizmente O mal O crime E o disparate Não é Não tem tanto poder Por alguma coisa Até por isto Porque as pessoas Serão jovens Como antigamente Portanto A própria natureza Sem Mais nada Coisa Simplesmente Antes que Uma epidemia Seja autocontrolada Pelo De correr Normal Da doença Expressa Enfim Nas vítimas E naquelas Que se escaparam E que são os que escapam Que vão ser uma fonte Fantástica Dos antibióticos E assim Coisas Portanto O problema é isto É que lá O organismo Patogénico Já não Já não Coloniza Chega lá e morre Os antibióticos Matam Portanto Vão-se criando Resistências E justamente Fantásticas Agora O que eu queria Existir É que semente É um Ainda não li Em termos de Profissionais Como o médico Gosta de perceber Ainda não cheguei A perceber A linguagem Confusa De jornalistas E outros Jornalistas Eu tenho respeito Para os jornalistas E escrevi Muitos jornais Portanto Simplesmente O jornalista Não pode ser Encivopédico E portanto E é Confrontado Com situações Que requerem Uma interpretação E o que é Que são censuráveis É que não irem Diretamente Para qualquer Médico Analista De microbiologia Mais jovem Que fosse Que lhe explicava Estas coisas Que eu estou Expliquei Isto não tem nada Se percebes São banalidades Que eu estou A dizer Agora Existindo Me peço Desculpa Estar a existir E ainda não Percebi E como devem Imaginar Estou Atento A isto Se houve Algum Caso De Carbúnculo De Carbúnculo Algum Caso Polínico De Carbúnculo Porque Uma Coisa É isso Me vão Espegar Uma Coisa É uma Pessoa Ter Estado Em Contacto Com O Bacil Do Carbúnculo Insisto Outra Coisa É Pessoa Ter Tido Ter Desenvolvido A doença Chamada Carbúnculo Nos Seus Sintomas Clássicos Que estão Descritos Não O editor De Histografia Morreu Morreu Porque Morreu De Carbúnculo Morreu Desenvolveu A doença E Morreu Sim Mas Haja Que é Significativo Num País Com 200 Milhões De Haja Uma Pessoa Com Suposto Que Nútuo Talvez Diagnosticado Por Jornalistas Não Não Foi Diagnosticado Eu Não Vou Eu Não 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 São Interdutores Normais No Dia a Dia Das Pessoas Os Próprios Jornalistas Também Andavam À Procura Mas Isto Não É Uma Situção Normal E Por Isso Mesmo É Que Se Cometem Muitos Erros É Evidento E Erros Mas Exatamente Nas Situações Atuais Sem Ligarem Lidarem Não Há Nenhum Jornalista Que Não Tenha Pelo Menos Algum Ano Do Liceu Que Não Sabe Que A Doença Chamada Carvunglo Não Mas O jornalista Não Sabe Agora Estão A Saber Que O Carvunglo E O Antrax É a Mesma Coisa Mas Não O Antrax Antigo Já Começam A Saber Mas Não Sabiam Isso Uma Confusão Dos diabos Mas A Haja Nenhum Jornalista Que Tenha A Mínima Noção De Que Seja Um Anticorpo Não Há Nenhum Jornalista Não Pode Generalizar Pode Dizer A Maior Parte Agora Não Pode Generalizar Também Então Se Sabem Não Mostra Que Sabem Porque Dizem Neiras Eu Sei Mas Não Pode Generalizar Também Agora O Agora Não Esqueço É Um Antibiótico Que Já Existe Há Bastante Tempo E Que É Específico E Também Para Outras Coisas Isso É Que Está Certo Agora Eu Não Creio Que Haja Agora Quando Em Portugueses Se Ouve Dizendo Que O Carbunca É Uma Doença Horrosa É Uma Coisa Quase Do Diabo Era Preciso Dizer A Portugueses Que Os Portugueses Conviveram Durante 800 Anos Com Essa Doença E Estão A Conviver Que Existe Em Portugal Naturalmente Em 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 maneira anárquica e imprevista durante séculos. E, portanto, não podemos cuidar disso. Somos nós temos que controlar as coisas e saber como é que se pode... Há vacina contra o carbuncro, há-se tudo. Mas diz-me, o carbuncro, a variante pulmonar é metal ou não? É isso que eu disse há bocado, já disse, a variante pulmonar do carbuncro significa duas coisas. Claro, eu agora estou a evitar entrar em problemas clínicos para fazer para prepará-los. Vamos lá ver se eu consigo. Não, não faça perguntas. Deixa-me explicar. Primeiro, porque ainda não expliquei. A variante pulmonar do carbuncro é extremamente grave. Porquê? Ou porque é resultado de uma infecção maciça por os poros, uma golfada de poeiras infectadas que a pessoa aspirou, ou é resultado de uma infecção que, sem ser maciça, encontrou um corpo completamente destituído de defesas próprias da tipo de corpo. Estamos entendendo? de qualquer maneira, é rar a pessoa que se safa por uma infecção pulmonar na ciça, por um paciça e por outro. Não se dá assim de qualquer maneira. Ninguém vai pegar numa carta que faz assim... Eu não sei se é uma carta de amor e que vai beijar a carta de amor e mesmo assim é um beijo. Não vai pôr-se todo o estímulo, não vai pôr-se todo o mundo. Não, mas você quando raja uma carta às vezes faz assim, portanto. E é natural que solte a pão, não é? Bom, faz assim, imagina, ou está a abrir, mesmo quando nós fazemos isso e sacudimos a carta às vezes é rápido. Eu já ouvi várias pessoas que eu tenho... Houve uma pessoa ligada à saúde, que é um colega meu, porque eu não tenho nenhuma consideração, porque é mais político que médico e é um viurista. Mas houve pessoas absolutamente normais que procuraram descansar as pessoas que não conhecem. Além disso, passe a nossa apetência para o português, que sempre foi muito vaidoso e gosta de estar sempre em bico de pés, até com a consciência de estar na cauda da Europa, que é compensar isso estando em bico de pés. E até às vezes que é estar em bico de pés na desgraça para se fazer notar. Ora, nós não temos a mínima importância internacional, sob o aspecto militar, nem ideológico, nem nada. E, portanto, quem pensava o contrário está completamente equivocado. Pelo menos a importância, nem sequer de prestígio, nem nada, isso comparado ao país que está classificado pelas Nações Unidas como um país mais corrupto do mundo. Portanto, isto chega para nos classificar. E é bom que a gente assuma isso para tentar modificar esta vergonha. Portanto, Portugal não tem importância nenhuma. Portanto, não sei como é que Portugal ia ser um alvo de terroristas. Não tem importância militar nenhuma. O exército já não existe, praticamente. Os serviços militares vão deixar de existir. O exército, praticamente, está há 4, 50 anos em armamento. E, portanto, não há navios de guerra, não há nada, um submarino caquete, dois submarinos caquetes, o resto já não mergulho. Isto não conta. Se a gente quer contar... Você acha que este não é um problema nosso? Não está a acontecer, não é um problema de guerra? Não, eu agora não estou a falar como cientista. Eu agora estou a falar como político. E como uma pessoa que sabe história, evidentemente, dentro do contexto internacional, quem dos árabes tem que se vingar de nós? Não há português nenhum que não tenha pelo menos 30% de sandária, para começar por mim, por si, e por aquele. Não há. E vai passar o K700. Portanto, o que é que é isso? Portanto, outra coisa. Não entrevimos diretamente, agora, se o Sr. Guterres quiser mandar um contingente de tropas especializadas para matar Mouros, o problema é dele, que nessa altura, a gente... O problema é este. O problema é este. Há uma possibilidade, uma probabilidade. que eu estava a acreditar que houvesse um ataque de coisas contra portugueses. Coisas carbunculosas contra os portugueses, vacíos carbunculosos contra os portugueses. Porque os portugueses estiveram sempre à margem dessas coisas, não têm poder militar absolutamente nenhum. Como polícias são bons, parece-se assim. E fizeram-se bom serviço na Bosnia, etc., mas o militar dos exércitos... Só se calhar podemos sofrer indiretamente por Espanha, não? Ora, isso é que está bem dito. Por Espanha, sim. Por Espanha, sim. Porque Espanha, Espanha é um país muito grande. É cinco vezes e meia maior que Portugal, não é? Que não se pode comparar, e que tem um potencial económico extraordinário, e que tem um potencial militar bastante para coisas. E a Espanha está a ser prudente, não é? O problema aqui não se trata bem, eu não percebo nada, não estou a informar, e procuro informar, porque se interessa bem, porque tem netos, não é? E eu estou-me para o seguinte, não sei o que vai acontecer, não sei nada, não sou adivinho. Eu só sei que está uma coisa que se os problemas, se a origem do terrorismo... Já que me fez uma pergunta, não fujo às perguntas, como fazem? Se os terroristas não pertencessem originariamente a uma região petrolífera, os americanos não estavam tão interessados em ir para lá, tomar conta daquilo que é o que eles querem, e que ainda não desistiram, portanto. Isto foi tão propício aos italianos, porque as pessoas dizem que, aos italianos, aos americanos, que muita gente boa e sensata diz que tem impacto com o diabo, porque os americanos, até o mal que lhes acontece, reverte em proveito deles. Por exemplo, a dialética, o problema é que realmente os americanos estão tirados por proveitos muito inteligentes do atentado. Não podia acontecer um atentado mais a propósito. Estava tudo estagnado. A sociedade de mercado estava à pique, portanto, o Eldorado estava cometido pelo critimo pseudo-economista de Nova Iorque, foi abaixo, não foi milagre nenhum, a sociedade de mercado, e o capitalismo estava a sofrer uma coisa com a história. Realmente houve um atentado. Eles escrevem direito por isso, estou a fazer um mía, tenho a impressão que está a perceber, não é? E portanto, eles aproveitaram, se fossem brincando, então eles faziam a mesma coisa, aproveitavam a sociedade da mente, em nome da humanidade, e das boas maneiras, e de coisas a mim. Então claro, é claro que a gente tem sempre a reserva da nossa consciência, quando a tem, que a designação terrorista cabe a muita gente, sem ser dos árabes. E em plano muito superior. Mas eu não estou interessado em desenvolver a parte científica, porque essa é da minha obrigação. Mas espere lá, agora já estamos na política e a questão polestiniária. Eu confesso-te, meu caro João, com toda a gente lúcida e irresponsável, interessa-me pela política, porque a política é uma vaca de dois bumbos, a política condiciona tudo para o bem e para o mal. Portanto, a gente não pode abstrair-se, mas já não estou informado suficientemente, nem. Eu chego a estar às três da manhã a ouvir rádios daqui e da colá, rádios emissões daqui e da colá, e é a mesma camuflagem das palavras, é a mesma mistificação dos conceitos, é a mesma traição às intenções. É que se pode a gente respigar daquilo que nos informa. que vão mais umas dezenas de milhares, se não centenas de milhares de jovens morrer absolutamente por nada, de um lado e do outro, isso tenho a certeza e lamento profundamente. Mas não posso pensar mais nada. Além disso, por outro lado, só posso dizer o seguinte, a América nunca teve grande vocação para a diplomacia como todos os países recentes. A América tem uma grande ciúme. Estive no mundo dos Estados Unidos, sabe, eu falei que eu fico com pessoas de uma, enfim, de um nível elevado, sobre vários aspectos, é o que se podia discutir, muita coisa mesmo em relação a uma autêntica democracia, para o bem e para o mal. Mas é uma democracia. Lá há liberdade absoluta e ninguém sofre. O facto é que a América não tem ainda o calo diplomático e tem essa dor de cotovelo. O que também não tem que referir para perceber, dialeticamente, o curso possível que as coisas podem tomar no Médio Oriente e especialmente no Médio Oriente e até no Extremo Oriente. Porque a China está calada, ainda está calada e ainda este desgraçado do, não sei o quê, pelo amor, a andar para outra, com um estilo de cowboy e a rir-se e a banalizar tudo este tipo de futilidade, como se não houvesse nenhum problema. Porque foram todos eles problemas derivados de um colonialismo atroz. Porque o colonialismo na África foi ainda pior que o colonialismo na África. O colonialismo na África deu uma escrevatura, que foi uma nódula da humanidade, mas já existia na Antiguidade, muito antes do colonialismo. O colonialismo já existia também na Antiguidade. Na África, o colonialismo foi muito mais organizado e foi. Foi extremamente calculista. É extremamente cruel e absolutamente imperdoável tudo isso. Os povos têm memória. Há memória dos povos que não vêm nos jornais. Alguns jornais que não são memória de coisa nenhuma. Os jornais é para ler a rede de arrancar, com raríssimas sensações. O que fiz? Na memória dos povos. Qualquer coisa muito sutil. Com a qual não se brinca. Bom, agora vamos lá ver. O que é que é que eu digo? Você principalmente sabe melhor que eu. Hoje vão invadir aquilo. Evidentemente que os jornais americanos vão ganhar. Os jornais americanos ganham sempre. Os americanos nunca se meteram numa guerra que pudessem. A não ser na Coreia. Na Coreia? Na Coreia? Não. E o Vietnã. São localizações diferentes da mesma guerra. A guerra da Coreia e a guerra do Vietnã. Foi guerra do norte contra o sul, mas o norte socialista, o sul capitalista. Ou antes, o lacaio do capitalismo ou o lacaio do socialismo. Eu não gosto de usar a palavra lacaio, mas eu não estou evitando isso. Eu tenho esse direito. Bom, o facto é que eu não sei. Não sei, mas sei uma coisa. Os orientais são muito subjetivos. E pacientes. Pois puderam. Foi lá que começou tudo. Foi lá que criaram as religiões. Foi lá que criaram essas coisas todas. Foi lá que criaram os olhos. As pessoas inteligentes do mundo e os grandes conquistadores e os grandes criadores de impérios e de civilizações. Voltaram-se sempre para onde nascia o sol. Com uma esperança de arranjar uma coisa mais bonita e melhor. E fomos desde o Alexandre Magno, o próprio César também foi para lá. Não foi tão longe como o Alexandre Magno e o Deputado Oriente foi sempre uma sedução. E nós também fomos lá de maneira mais simples, mas também foi também dura. Agora, segundo a viagem do que o Vasco da Gama fez aquele encontro, para se vingar de ter sido maltratado. Nenhum deles morreu. Foi com uma esquadra enorme e destruiu completamente. Uma cidade enorme, com todos os seus habitantes, não escapou nada. Isso é desconhecido, etc. E todos os conquistadores são assim. Agora, porquê que o Vasco da Gama não tem necessidade, não tem direito de conquistar também? Eles já conseguiram acabar com a União Soviética. Porque se a União Soviética estivesse inteira, não faziam eles o que fizeram ao Iraque. Nem faziam os judeus na Palestina o que estão a fazer. Mas eles fizeram bem porque começaram a controlar, quando começaram pela ONU. Começaram a controlar a ONU. Porque fizeram agora um grande erro. Eu acho que o primeiro erro deles é estarem a individualizar a questão. E estão a chamar sempre pelo Bin Laden. E o que é que eles estão a fazer? Estão a fazer um mártir? Estão a fazer um herói? Que une os povos? Em música, insistir numa tonalidade chama-se fazer um pesado. Não tem nada a ver com o pedal do piano. É um pedal, quer dizer, portanto, é uma insistência. Todo o mediocrino tem a ideia fixa. E o mediocrino é sempre uma pessoa que tem ódios fáceis e consegue corporizar num pateta qualquer, às vezes um pouco de palhaço. ódio fantásticos e indefiníveis. Porque muitas vezes há pessoas que odeiam sem saber porque é que odeiam. Ora, o americano médio odeia fundamentalmente um comunista. porque quem sabe o que é comunista junto com o comunista como criança. Isto é especialmente acreditado pelas damas americanas. Claro, eu estive lá uma hora e falei com essa gente toda e perguntaram, ah, explica como é isto e tal. Mas vocês não têm comunistas no Estado? Não! As coisas notas. Inglaterra há. Não! Também não há. Não há aqui há. Estou onde há. Estou... Não existe em parte nenhum apoio, não. Mas ali em Portugal há. Mas eles não sabiam isto mesmo. Que anda na ilegalidade. E portanto, isto não existe na ilegalidade de um partido comunista. Really? Really? I can't believe. You must believe, man! Estou um bocado cowboy. Quem falava o inglês? Absolutamente cowboy era a tua mãe. Feitavam-se todos rir. Ela era uma pessoa tão maravilhosa. Bom, portanto, o problema é... Então, dissestes uma coisa e isto nunca mais se acaba. Infelizmente, para mim, estou muito satisfeito de ouvir. Dizeste uma coisa de verdade. Foram-se os criadores da ONU, ou antes. Quiseram tê-la em casa para dominar. Mas nunca dominaram. Nem podem dominar. Não é areópago. Sabes o que é um areópago? A palavra grega. O areópago é uma assembleia. Onde se fala... Fala. Areópago. Areópago. Sócrates entrou no areópago e... Um ator para o teu discurso. E quando... Quando se fala... A natureza cala-se. Qual é a genealogia? Quando é o pensamento... Que se... Expande... Tudo o resto se cala. Porque isto é uma coisa superior. A única coisa que nós temos superior. Se for um pensamento líquido, sincero e profundo. Como é que a América e os Estados Unidos querem dominar as Nações Unidas? Se eles próprios não são uma noção. Mas sim. Um caixote do lixo de rebotais e todas as nações. Mas o problema não está aí. Como é que você pode ter um pensamento puro e profundo sobre as coisas? Se os americanos... Estou a dizer... Os americanos como é que podem ter um pensamento puro sobre as coisas? São... O povo sem história. Sem valores. Um povo sem sentimentos. Sem sentimentos no sentido de... Não conseguir compreender. Não... Não olham para trás e o que é que vê? Não vêem muito. Não... Toda a história deles é muito recente. Como é que alguém pode... Lançar-se e calar uma Assembleia. Com a história que tem... Mas eles não calam Assembleia nenhuma. O que é que eles fizeram? Eles fizeram isto tudo. Combinado com o Sr. Blair. Que é um palhaço que se ri com o lado. Até um homem bastante suspeito. Sobre a ortodoxia sexual. Esse é o meu, é esse palhaço, se viram-se ter esse palhaço para fazer coisas e agora serve-se para um patetálico qualquer que até parece um bom rapaz. Com o Fiona? Não, aquele... Que é um americano, está a falar? O americano. O presidente? Os Bush? Não, o Bush é um idiota. Quem é que ele fala? O Paul é um patetálico, mas não parece um bom rapaz. É que o homem é um militar. E é um militar que foi para lá, por ser meio preto, para mostrar que eles não são racistas, ou raciocer são profundamente racistas. Pois são, e não tolerantes. Não há nenhum país tão racista como os Estados Unidos, e foram racistas para os Estados Unidos, e nunca deixarão de ser racistas para os negros, e não deixarão de ser nunca para os judeus. Com exceção de Nova Iorque. Então poderia... O resto, quem manda, os judeus mandam em Nova Iorque, mas o resto... Mas os judeus mandam em Nova Iorque, mas o resto... Mas se mandam em Nova Iorque, mandam em Nova Iorque. Mas é que seria questão, se calhar por razão do atentado. O atentado foi em Nova Iorque. E se calhar o grande poderio judaico está em Nova Iorque, que controla Nova Iorque. Sem dúvida. Qual é o grande capital dos deuses? É o grande capital dos americanos. Porque tanto um como o outro são a mesma coisa. Para onde é que eles vão? Onde é que eles estão? Onde é que estão os descendentes dos... Olha, isso está muito bem posto. Mas é a verdade. Mas é a verdade. Se isso é a mesma coisa ou não, mas não é isso a responder. Mas isso está muito posto. Isso é muito adulto. Se essa identificação do capital judaico... Porque sabe que há aqui um problema que surgiu praticamente... Já surgiu há muito tempo. Mas de uma maneira completamente diferente. E subitamente, e paradoxalmente, depois de haver uma matança de judeus pelos nazis, como nunca houve nenhuma coisa, foi exatamente depois disso que os judeus se tornaram uma grande potência mundial. E até conquistaram o direito de ter uma pátria. Pois Deus nunca tinha tido uma pátria. Quer dizer, só quem não conhecia a história antiga, é que os judeus instalaram-se... Eram tribos nómadas, que se instalaram durante 200 anos, no máximo, na região que é hoje a Palestina. Eram tribos nómadas, como os árabes, etc. Quem são primos, são povos semíticos, não há diferença racial entre uns e outros. Portanto, não há raça de Muzdáquia, sou desesperado. A dicotomia que existe entre judeus e árabes é toda religiosa. E cuidado com as religiões, epá, põe mais um bocadinho, mas eu também não posso ver como faz mal. Muito obrigado. Isto está-te bem dito, não é certo? Que dá para você? Vinte e dois. Vinte e dois. Vinte e três. Vinte e três. Estão perguntando se só tem vinte e três vezes. O que tem? O que tem? Não há visto uma lista. Parabéns. Estão querendo. Estão querendo. Estão querendo. Estão querendo. Estão querendo. Não há nada mais subjetivo e secreto que o poder económico. Eu acho que isso se resume tudo ao poder económico. Porque, repara, em Israel, pelo que eu li, há uma grande mistura entre religião e política. Vocês não sabem onde é que acaba a política e não sabem onde é que acaba a religião. Ah, isso é que se... Não. Não cabe. É a mesma coisa. É a mesma coisa, pois. É a mesma coisa. Olha, se não é inquina logo. Alguns Estados Árabes também. Mas alguns Estados Árabes também. Não há alguns Estados Árabes também. Mas é que... Não há alguns Estados Árabes, mas o problema é que eu pensava que... Os Árabes, os Árabes, acho que têm um background e um capital cultural e histórico muito maior que os judeus, tanto com os judeus como os americanos. Mas por isso é que os judeus são um pouco parecidos com os americanos. Nesse sentido prático, nesse sentido, o dinheiro vale... O dinheiro é o maior de vida, quer dizer... Eles nasceram com a mulher no sangue. E fazem daquilo. Os judeus. Os judeus parecem-me que são os tipos perfeitamente hábeis com... Pela história, por aquilo que eles passaram. Faz-me lembrar um bocado o sacrifício que o Japão fez... É, e a palavra judeu... A palavra judeu... A palavra judeu... Culturalmente tem a ver com... Pelo menos em português... Isso. E mesmo em inglês... E se calhar francês... Tem a ver com... Com questões notárias... E questões de me relacionar. O que é engraçado é uma coisa. Mas conta... Tu conta-lhe a história como contaste também do... Do... Daquele... Dos poetas... Dos poetas árabes da... Da... Da grande capital cultural... No princípio do milênio... Dos poetas árabes... Nunca houve mágoa... Nunca houve... Os árabes... Os árabes... Nasceram numa barraca... Em cima de areia... Posturado com trampa de camelo... E os avós deles... Para não morrerem de cedo... Beberam mijo de camelo... E depois... Coçaram a cabeça... Vieram por ali fora... Chegaram a Celta... Foram barquinhos e tal... E... Eu digo... Daquilo não é tão... Não tão diferente disto... Mas é melhor... Tem... Tem vinho... Qual era o vinho que havia... Na princípio da América? Era o vinho que os romanos... Essa... Gente extraordinária... Eles e os garros... Os trouxeram para aqui... Isto era um deserto... Um dia vinho... Sem vinho não há nada... Não sou nada alcoólico... Portanto... E os gajos... Ainda por cima é louco... Foi uma das coisas mais lindas da humanidade... É que os árabes eram proibidos de bem-vinho... Na Palestina... E no Norte da África... Mas em Portugal... E no que é hoje... As banhas... Na Península... Na Ibéria... Que é a nossa... Era a polícia... Era os maiores bebês do mundo... Nunca houve babedeiras... De uma semana... A não ser com as áreas... Pá... E... Estudado com as babedeiras... A poesia... Atingia... Atingia... Atingia níveis... Que é muito difícil... Pá... A nossa sensibilidade... Bem brotecida... Veja... Percebeu como um árabe... Era uma pessoa... Primeiro... Eles... Eles... Eles tinham uma delicadeza com as mulheres... Que elas se derretiam... Porque... O amor para o árabe... Era uma coisa fundamentalmente... Mística... Quase... E as orgias... Que se faziam de noite... Era de poesia... E de gentileza com as rapelhas... Diz-me... Amigo... Ainda existe o meu palácio... Das colunas brancas... E o rio Arade... Diz-me... Andeu... Em noite de luar... Ia... Com uma rapariga... De... 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 De ancas... Opulentas... E... Cintura estreitinha... E... E... Depois... Punha... O... Barco... Junto... De um... Figueiraule... E ela... Despia... Ao... Ao luar... A sua... Túnica... E era como... Um... Desabuchado... Do tanto rosa... Conhece algum... Poeta... Da Europa... Que escrevesse... Coisas destas... Claro que o... Nosso ali não é uma língua maravilhosa... Mas... Isto foi escrito em árabe... E eu sou uma besta... Que não sabe árabe... E... É uma vergonha... Porque... Árabe... Tem que ser imputido... A árabe... Não é só uma língua... É uma escrita... É uma filosofia... E é... E é uma... E é uma estética... Ao mesmo tempo... É que escrevem com... Coisas fonéticas... Mas escrevem ao mesmo tempo com desenhos artísticos... Portanto... Não vamos considerar os árabes... Seres... Seres... Primeiros... Os árabes fizeram uma das maiores poesias do mundo... Os árabes inventaram a álgebra... Cuja palavra é árabe... Álgebra... É árabe... A palavra algarismo... Os algarismos... Que nós usamos são árabes... Em contraposição aos algarismos romanos... Que eram letras... Não estás a filmar isso... Para depois... Não comprometeres politicamente... Com esta canaia toda... Não, não... Porque nessa altura... Eu renovo a minha... Já ouviste a opinião do avô... Sobre os candidatos... As relações... Isto é o mesmo perigoso... Um homem não pode estar à mesa... A comer... Em família... Que está aqui a... A besbilhotar... É para a pestrela... Para a próxima vez... Trago o meu gado para me defender... Eu vou se votar se votava no Ferreira do Amaral... Se votasse... Você não vai votar... Pois o vosso riso é que me assusta... Vocês não estão... Já perderam o rosto... Não, não... Eu só pelo... Eu já nem é pelo senhor... É mesmo pelo partido em si... Por quem? Por quem? Pelo PSD mesmo... Ah, mas eu não voto no PSD... Quer dizer... Eu votava no Fernando... Aqui não tem muito a ver... Ah, mas eu não gosto do homem... Não... Mas é um voto... É um voto detetado... É um voto detetado... É um voto detetado... Ele comenta a razão... Tenho a maior simpatia... Para o processo é... Bom... Vou dizer... Mas não fica... Portanto... É voto... Agora o... O Ferreira do Amaral... Primeiro é um homem sólido... Até está gordo mais... Coitado... Mas... Mas... Bom... Mas... Primeiro é uma pessoa... Que fez uma ação... Que vocês... Não detectaram... Foi o célebro do Sinão... No tempo do Cavaco... Sim, sim... O Cavaco... Ele foi insultado... De cão para baixo... Pelos... 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 Polo otomoristas... Que estavam... Entrecherados... Dentro dos Popórios... E com maior humildade... Assumiu aquilo... Enquanto o Cavaco... Aquela vozinha... Coitado... No seu papel de Primeiro Ministro... E... Ao mesmo tempo que deixava enterrar... O... O... O Amaral... O Ferreira do Amaral... Dizia... Eu... se fosse o tente da ponta também ia lá fazer buzinão quer dizer, era matar-se e enquanto o seu ministro das obras públicas defendia aquilo com humildade e com um savoir-faire que me impressionou bastante primeiro pela coragem segundo pela maneira como se exprimiu cheia de coisa nós temos falta desse tipo de pessoas temos verbosos em demasia mas também era essa a tua opinião do Guterres quando votaste ele pois evidentemente os hipócritas conseguem encarnar encarnar uma personalidade que não têm me enganaram porque eu acreditei no Guterres o Guterres o que dizia estava certíssimo simplesmente o Guterres é um masturbador verbalístico mas isso é os todos o que dizem está certíssimo, mas depois quando se encontra lá no poleiro quando se encontra no poleiro aquilo revira-se há dois tipos de pessoas na política há um tipo há um tipo há um tipo de pessoa falhada como o Mário Soares e que só tem falhada completamente inculto banal estilo kitsch e que só tem a salvação da política para promover um indivíduo esse não merece a pena isso está abaixo por favor mas eu não quero exagerar o Soares tem grandíssima tendência política porque sabe muito bem que nasceu e conseguiu incutir só os portugueses pela semelhança quase genética quando ele desceu o Douro com chapéu a Maruja e com um copo de vinho tinto depois eu disse o retrato ele fez um autorretrato genial o Soares é isso chapéu a Maruja ele não é marinheiro e nem sabe possivelmente nem sabe nadar e desceu a coisa com o chapéu quer dizer marinheiro de água doce e desceu aquilo tudo e com o copo e foi aclamado nas margens porque em Portugal quem for bêbado eu não sou quanto ao vinho longe disso mas o facto que eu for bêbado e vá pá e que seja não tenha a dignidade do lugar a ponto de se meter num barco com um chapéu a Maruja mascarado de marinheiro e com um copo de vinho tinto isso é uma coisa repugnante já não se usa esse tipo de pessoas e portanto é uma coisa repugnante que nós tolerámos em dois mandatos em contrapartida a maior parte das pessoas perguntam-me às vezes dizem-se é uma coisa então o que é que você pensa comparado e tal os generalianos e tal e eu respondo sempre que o generalianos foi o único presidente da república portuguesa depois do 25 de abril que soube ser equilibrado objetivo modesto e sincero não deu ao rabo não era um exibicionista era uma pessoa profundamente objetiva e modesta é o verdadeiro tipo do português antigo e espero que seja o português do futuro foi com essa maneira de ser e não com a maneira desfraudada e cretina e exibicionista que se fazem pátrias e que se fazem coisas grandes o tempo dos aventureiros desfraudados e agora o líder que parece que o neto deu que é o Guterres que era abogurante não se esqueçam que o Guterres falhou em tudo Hugo Terres, por intermédio do seu amigo franciscano, que é um franciscano supercapitalista que faz negócio sujo, incendiou timor com a miragem prematura e fictícia de uma independência real. Em política só, os povos só estão maduros para a independência quando sentem isso por si. Não precisam que venham sacristãs do oeste da Europa ajudá-los à independência depois de termos deixado aquilo. Armados! Foi o doutor Sousa Tavares, não foi? Em que ele declarou que as pessoas tinham ido para alguma coisa, são voluntários. É claro que um soldado que vai para uma situação de um estado crítico de combate, não direi uma guerra de tipo clássico declarada e chamada quase aceito, portanto, os dois lados, mas sim uma agressão quase retaliadora, como foram os bombardeamentos da NATO, sob grande parte de uma região da Bosnia, segundo que creio, não foi? E claro, em que, segundo, me lembro do que disseram nessa altura nos jornais, os Estados Unidos confessavam que não podia, diriam que foram, não foram mais que, em perdas de vidas, em vidas humanas, não, o coiso não foi além de 45 mil contos. Quer dizer, foi muito pouco, 45 mil inocentes, bombardeados por essas 45 mil coisas, mas isto não é para ir para o ar, não é? Tu vais apagar esta parte, não é? Portanto, é o seguinte, enganei-me, 45 mil inocentes, como o resto são todas as pessoas, para tomar agressão, para tomar agressão, que não se podia nem prever, porque foi súbita, encurralados, e claro, e agora, tardiamente, as pessoas estão divididas em, uns que acusam a NATO de ter feito uma verdadeira chacina, o que é espantoso, sendo essa chacina comandada por um país que passa a vida a falar dos direitos humanos, e que ao mesmo tempo faz uma chacina de um povo absolutamente inocente, e, com a agravante, é que os Estados Unidos foram a primeira potência que usou, sucessivamente, e com o lapso de tempo, um pequeno material nuclear, na Segunda Guerra Mundial, contra o Japão, em que morreram meio milhão de pessoas, não imediatamente, mas pelos efeitos mais ou menos tardios de uma radioatividade, que, como é sempre nesses casos, e isto é importante acentuar, como é sempre nestes casos, umas pessoas ficam mais afetadas do que outras, quer porque foram afetadas por uma radioatividade mais intensa, quer porque só uma parcela relativamente pequena do organismo foi exposto a essa ação. Sem excluir, evidentemente, possíveis resistências individuais a essa agressão, que também devem existir, como existem sempre. Estamos perante um problema que está a ser conduzido, a meu ver, não falando agora, estou a falar como médico, mas agora estou a falar como político, porque as coisas não são incompatíveis. não percebi quem sugeriu origem radioactiva para a exposição, para os sintomas que os soldados portugueses e outros têm vindo a manifestar. há pouco tempo em Portugal surgiu um estado muito diferente, mas nos seus fundamentos psicológicos bastante parecidos, que foi o que se passou no Instituto Nacional de Saúde, do Dr. Ricardo Jorge. As pessoas que achavam-se de picaduras nos olhos, ardor na garganta, mal-estar, etc, etc. E os meios de comunicação chegaram a dizer que se punha a hipótese da evacuação total daquilo, do Instituto Nacional de Saúde, e depois porquanto e havia pessoas altamente responsáveis que admitiam até a destruição do próprio Instituto. Quer dizer, havia uma mentalidade apocalíptica de destruição. Em contraste ridículo com a benignidade da sintomatologia apacentada. O mais grave do que isso é que sendo um instituto de investigação, além de análise e investigação sanitária e médica ou sanitária, onde existem pessoas da mais elevada competência e onde se fazem análises que em parte nenhuma são feitas no nosso país, encarregou-se um engenheiro químico da direcção de Minas de fazer o estudo de umas poeiras e de umas coisas para ver se detectava. Tudo aquilo, não vou descrever isso, é uma comparação meramente sugerida pelo aspecto psicológico que existe tudo nestas coisas de queixas coletivas. O facto é que realmente chegou à conclusão que aquilo que fazia tossir eram poeiras, o célebre pó amarelo que foi apresentado quase como mágico na comunicação social, mas que na realidade era devida, eram poeiras trazidas dos campos, aqui já fica quase na periferia da cidade, trazida pelos ventos e devido ao facto que se espalhava nos laboratórios, trazida na canalização do ar-condicionado, cujos filtros não tinham sido substituídos há muitos anos. Uma situação semelhante se passou na estação agronómica há muitos anos, há uns vinte e cinco anos, em que as pessoas, especialmente as senhoras, sentiam mal, com queixas do mais diverso, mas o ministro da saúde de então, que era médico e que, portanto, estava dentro das técnicas de despistagem desses fenómenos coletivos, reuniu uma comissão de médicos, de clínicos altamente competentes e que fizeram o estudo das queixosas uma a uma, não excluindo tratar-se de qualquer coisa realmente grave, portanto, foi um exame clínico que recorreu a tudo quanto se pode recorrer para, verdadeiramente, conhecer as causas desses sintomas. Não tenho nas minhas mãos, mas já tive, a descrição clínica elaborada por essa comissão. em resumo, ela atribuía aquilo a efeitos meramente psicológicos. As pessoas foram tratadas com tranquilizantes, foram rigorosamente vigiadas para despistar qualquer coisa que fosse realmente grave e perante a opinião responsável de um grupo de médicos altamente competentes como por milagre toda a sintomatologia desapareceu numa semana sem deixar rasquícios. Isso acontece muitas vezes. Neste caso, talvez, de certo infelizmente, não parece, eu não tenho dados nenhum, a não ser os dados que vêm na comunicação social forçosamente superficiais, repetitivos e completamente irresponsáveis, já que os jornalistas se limitam e não podem fazer de outra maneira a repetir o que ouviram. Portanto, as coisas, nesses casos, nunca são como parecem. Muitas vezes são piores, outras vezes ficam muito aquém dessa gravidade suspeitada, infelizmente. o que é que se passou aqui? Passou-se que durante cerca de um ano depois começou poucas pessoas realmente a terem esses sintomas das mais variadas naturezas e o que é que se fez? Começou-se a fazer o estudo clínico dos soldados dos vários países que estão lá. Entre parentes, o que foi fazer o doutor Mariana Gago, que o resto não é médico, e as outras pessoas que lá foram, essas coisas não se fazem em umas horas ou nos dias. Seria preciso uma equipa realmente equipada com o que há de melhor de aparelhos, não é? De detecção e de useamento de acesso aos laboratórios de análise clínica da região, etc. E para me ter lembrado de falar nisso da região, há uma coisa que me causa espanto neste problema todo. é que a análise clínica, a análise desses, dos, 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 seres humanos possivelmente contaminados só incidiu, que eu saiba, sobre soldados. Não, já, já. Quando seria uma, a, 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 a população foi muito mais sujeita. Mas já há casos na população. Há casos, mas a população foi muito mais sujeita a essa, a essas coisas. Eu só queria dizer uma coisa. Toda a gente conhece a história clássica do feito ser aprendiz. mas eu faço votos para que não se esteja perante o caso horripilante de um genocídio por absoluta futilidade e desconhecimento da gravidade que um bombardeamento com esse material podia acarretar não só às populações como depois aos soldados que para lá fossem. Nunca se vá esperar que as coisas se vão passar na informação como na realidade são. Há sempre indivíduos que querem aumentar o secretismo em relação a coisas que mais tarde ou mais cedo se tornam evidentes e de conhecimento geral. E outros que pelo contrário minimizam sistematicamente coisas que são concludentes e de altíssima gravidade. Eu insistiria pela não por mandar missões separadas como se com a tendência como se fosse como como se faziam antigamente ao ultramar para colher bichinhos para estudar aliás missões altamente meritórias para investigar mas que tinham enfim coisas relativamente que eram coisas que se passavam num tempo relativamente pequeno não é? E que não deixavam nada no local para consubstanciar e desenvolver essas investigações quer dizer as investigações em escala de visita ministerial são boas só para a propaganda Pessoalmente sei muito bem que apesar do desenvolvimento extraordinário da ciência os seres humanos são constantemente submetidos a agressões da mais alta gravidade que podiam ser evitadas isto agora ultrapassando o facto este caso de Kosovo e das possíveis agressões radioativas numa altura em que se conhecem hoje as ações por exemplo cancerígenas de muitos elementos químicos ainda existam substâncias altamente perigosas em produtos farmacêuticos agora vais desligar isso faz favor gravada pronto não 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 diz 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 portanto acabei de falar de te contar que nessa altura que há uns 30 anos se vendia numa casa que vende coisas de materiais para pintura o bairro alto que se vendia a peso o que se chamava em linguagem lugar amarelo amarelo de amarelo de cobalto e acabei de dizer que é uma das substâncias mais perigosas que se pode imaginar porque produz praticamente tudo desde a loussémia a tumores malignos enfim etc etc e há mesmo coisas que entram na farmacopeia e na usual e que realmente podem figurar em medicamentos que até podem ser vendidos sem receita médica e que são de alta perigosidade por exemplo a presença de sais de 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 boro em certos colírios como sabes colírios são solutos que se que se utilizam em gotas nos olhos não é certas situações muito específicas e claro e que no fundo deveriam ser sempre receitadas por oftalmologistas pronto é isto que eu te quero dizer qual é a pergunta que ias fazer faz o que é que achas qual era a resolução para o meio do Oriente se é que há já está tudo estragado custa ouvir custa ouvir da parte do rapaz da tua idade a pergunta se está tudo definitivamente estragado nada está nunca definitivamente estragado há sempre um remédio para todas as situações o que há é muita gente interessada não só em evitar esse remédio como até em aumentar a confusão e a anarquia das situações indústria de armas certos fatores certas benesses políticas à distância no jogo subtil que às vezes mal se pressente mas que é constante mas como é que começou isto foi depois da segunda guerra que meteram aos dois eu não tenho agora sou incapaz de citar datas sabendo muito bem que iria errar mas isso não interessa nada quer dizer houve uma houve uma ideia que custa acreditar aparentemente e digo aparentemente porque a gente não tem poder para pescutar o que vai no íntimo de certas pessoas um dia teremos talvez aparentemente levados por aquela horrorosa horroroso massacre de judeus que se passou na segunda guerra mundial e aparentemente também no sentido de os ajudar a não ficarem submetidos a outro possível massacre que iria ocorrer no futuro houve pessoas e repito muito pouco elegantemente vou repetir houve pessoas na aparência bem intencionadas que quiseram arranjar uma pátria para os chamados judeus as 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 pátrias não se criam por mérito tratados políticos contingentes e provisórios sempre as pátrias são uma sedimentação humana através de muitas gerações em que se cria cultura em que se criam laços de solidariedade e de afetividade e são coisas altamente respeitáveis à sombra das quais se desenvolveu a espantosa civilização humana os judeus foram não vou fazer a história dos judeus porque não sou perito nisso mas só direi vou-te lembrar aquilo que toda a gente sabe os judeus foram sistematicamente perseguidos e periodicamente massacrados mas paradoxalmente depois de usufruir em poderes que só os reis tiveram como é que eu digo isto por exemplo em Portugal os judeus na idade média eram chamados como uma espécie de conselheiros financeiros dos reis e banqueiros dos próprios reis e do estado e portanto pessoas com uma elevada inserção no status quo político das diferentes pátrias dentro da idade média especialmente e na renascença claro que a origem dos massacres eu não não posso abarcar nem ninguém abarca era uma foi sempre uma origem religiosa paradoxalmente as religiões ao mesmo tempo que preconizam a bondade e a fraternidade entre as pessoas também preconizam massacres odiando-se umas às outras não é e destruindo-se reciprocamente isto é da história e todas as pessoas sabem mas por trás daquilo que é aparente por trás dessa contundência de origem religiosa existe sem dúvida interesses que transcendem o fator religioso isso sem dúvida nenhuma o que é facto é que os nazis não foram os únicos elementos que perseguiram de uma maneira cruel até hoje quase exterminadora enfim o grupo judaico que vivia então na Alemanha e que deu sem qualquer forma de dúvida grandes músicos grandes sábios etc por quanto os outros países também fizeram perseguições aos judeus na Rússia dos Cezares na Espanha em Portugal na Itália etc portanto portanto a ideia que houve em Inglaterra de arranjar uma pátria para os judeus foi uma ideia aparentemente simultaneamente benigna bem intencionada mas que sugeria e não pode essa ideia estava eu a dizer essa ideia de arranjar uma pátria para os judeus ideia aparentemente benigna sugere irremediavelmente que afinal eles não eram desejados a Inglaterra se os queriam portanto e como os ingleses tinham um protetorado ou coisa que o valha na Palestina de então que era habitada por geralmente por muçulmanos mas em que já havia comunidades judaicas as comunidades judaicas antes do estabelecimento do Estado de Israel confraternizavam livremente vizinho com vizinho com comunidades árabes que estavam na região desde sempre não é? é claro que isto foi uma oferta que se fez aos judeus para se verem livres deles isto é a interpretação usual mas por outro lado os judeus consideraram isso como um direito ancestral quer dizer voltar à pátria que tinha sido deles para isso também não era caso de pôr todos os cristãos em Belém os cristãos em Belém sim ou os cristãos em Jerusalém também pois exatamente o problema bom é muito diferente mas em todo caso há uma semelhança o problema é que mal ia do mundo se a gente fosse reclamar direitos de um quinto avô atrás não é? porque as coisas prescrevem até na justiça atual de todos os povos há um limite de idade portanto aliás os judeus que foram os romanos que conquistaram e disseminaram-se mas não foi assim uma disseminação tão poderosa como isso de resto muitos ficaram lá outros foram para Alexandria outros foram para a Turquia outros foram para a Grécia onde sempre houve judeus e portanto o problema é mais complicado do que isso não é impunemente que se transplantam populações de muitas dezenas de milhares de pessoas com os sofrimentos inerentes a essa transplantação maneira que o sofrimento dos judeus na época em que isso se passou a transplantação de onde estavam para onde iam foram realmente grandes e morreram muitos milhares deles com naufrágios e tudo e doenças falta de cuidados médicos fome etc portanto foi foi uma crueldade de resto a que os povos já estavam acostumados a ouvir falar quando se relatavam as proezas da segunda guerra mundial proezas que não foram devidas exclusivamente aos nazis evidentemente porque as guerras nas guerras mata-se e é-se morto quer dizer são combates de um lado e do outro o que é que se passou agora nessa região olha passou-se uma coisa que sempre que se passou ancestralmente é uma região que tem sido a ser sistematicamente massacrada por motivos religiosos e até entre adeptos da mesma religião mas isso não é coisa em que eu seja perito o que se passou o que se passa atualmente é que o povo árabe que lá ficou durante muitos anos muitos anos muitos muitos mais que dois mil anos e quer as coisas eram deles foram expulsos por pessoas que vinham de todos os países da Europa desde nórdicos de olhos azuis e loiros até pessoas pessoas de cor portanto foi um êxito muito doloroso para os próprios judeus na esperança que iam ter uma pátria própria ora essa pátria só com judeus era uma aberração porque não se podiam matar os habitantes naturais lá que se tinham tornado naturais daquela região não se podiam matar milhares e milhares de pessoas e é isso que parece que está a acontecer os povos que incentivaram aquilo os políticos já estão mortos há muito tempo não se lhes pode pedir responsabilidades o que é triste é que os povos deixem chegar ao poder pessoas de uma mentalidade tão mesquinha e tão limitada a ponto de se ter congeminado esta transplantação de coisas portanto foram pessoas que falavam desde sueco a dinamarquês da França da Rússia de Portugal de Espanha de toda a parte da coisa agora está-se a consolidar está-se a consolidar e a criar raízes e na opinião das pessoas naturalmente inteligentes e naturalmente bem formadas portanto sem super gênios e sem super santos homens apenas e mulheres agora não lhes resta outra coisa na minha maneira de ver que entenderem-se e toda a facção que seja secretária e extremista no sentido de querer dominar ou exterminar a outra parte é absolutamente não só não consigo classificar e não gostava de ser de usar uma terminologia excessivamente condenatória não é? é normal quer dizer as pessoas os árabes o ódio ali é normal não se pode levar a mal os árabes que não aceitem ser escorraçados das suas terras e das suas casas para receber dinamarqueses ingleses portugueses etc etc como nós não aceitaríamos que se isso fosse feito em detrimento daquilo que temos em Portugal que é a nossa terra é a mesma coisa os direitos dos povos judeus dos judeus em relação à palestina são meramente de origem religiosa teológica até porque os judeus aceitam que Deus que é o Jeová Deus dele o Deus dos judeus que escolheu o povo judeu como o povo escolhido e claro eu não sei se os judeus todos pensam assim porque eu conheço muitos judeus que não acreditam em Deus eu conheço muitos judeus que nem sequer sabem a história da Palestina nem daquela região onde os seus antepassados viveram mas não viveram só antepassados viviam misturados com populações semíticas das mais diversas origens e aquilo não é só judeu nem judeu é uma raça não existe nenhuma raça judaica isso posso explicar porque isso sem eu e toda a gente sabe que estudou biologia e que estudou antropologia e que está o facto destas coisas das raças não há uma raça judaica é um povo semita como são os árabes e muitos os cipriotas parte dos gregos etc os turcos etc marroquinos os brebés etc o que é? o que é? casado pá entra Fiche! Fiche! Olá! Então, está bom? Está bom! Como está? Estou sentando? Eu sabia que era aqui! O Sérgio aqui toca, né? Sérgio, Sérgio! Como é que está na voz? Óbvio! O que é a falar é... sei cantar em inglês! A galera dá muito a segurar! Ah, cantar em inglês! Você é português? É brasileiro? Ah, é brasileiro! O João! Eu gostei da introdução! É expressivo, é! Eu só gosto e isso tem burro de ensas. Eu só conheço ontem caçamento, boasну? A quantidade de 힘�ens and Rubens? Você já conhece a pé que estão valendo? M bla, dessa vez, e eles ainda me inscreve��! Olha aqui eu conjo! E a altura da rua... Não... E ela quer você? É tão fechando... Ai... Fichando! Você é bom... Ah, eu vou estar com mirepnatista! Eu não creio que fosse... O que é isto? É muito caro. O que a gente viu era tudo muito mais caro e muito mais... Bom, então pediam 11 mil por uma coisa em ruínas. E um campo a descer, aquilo é plano. Um campo a descer, não foi? Um campo a descer, tipo, nem dava para andar como deve ser lá. Não, realmente, eu também já tinha falado com a minha mãe há um bocado. Eu ouvi-se. Eu gostava de ver. Tenham cuidado, porque há coisas muito bonitas, às vezes, e tenho que, às vezes, esperar um bocadinho, sem precipitação. Sim, claro, mas a gente também não está com muita pressa, essas coisas também. Eu até, eu gostava muito que fosse para o livro. A gente tem que ir ao livro, olha aqui. É, sempre é uma horita daqui e... É fazer ofertas. É um pulo. É dar 6 mil colos. É um pulo. Fazer uma oferta de 6 mil. Ah, pois evidentemente. É um pulo, isto é um pulo. Vai ser a jogada que eu tenho. Agora, com estas estradas, que foi aquela... Mas ele não te mandava abaixo o palheiro e nem te li para o rio. Também não preciso. Tive que cuidar com essa malta de Rio Maior. Mas a Luísa também disse, sabes, que o pessoal do Rio Maior é um bocado novos ricos. A Luísa também disse. É que acho que tem altos carros e vão a café sem misturar o carro. Acho que fez isso para oferta. Um bocado novos ricos. Pois. Sem toda a parte. Pois. Mas olha que lá naquela aldeia não há pimbalhada. Quer dizer, há pimbalhada mesmo da boa. Não há de fracos? Pura. Não há de fracos. Não, lá ao pé dessa aldeia. Mata do Rei. Mata do Rei. Mata do Rei. É isto que estão a falar, não é? É, é só o pé do Rio Maior. E depois a terrinha à frente era como é que se chamava? Como é que se chamava? É bastante característica. Xantinha. Xanfrinha. Xanfrinha. É claro que eu conheço. E era uma aldeia muito gira que tinha um coretozinho muito engraçado. É. Mata do Rei não era capaz de ser muito engraçado. Não era nada. Mata do Rei não tinha coreto. É capaz de ser muito engraçado. Acho que era a Xantinha que tinha coreto. Pois. Aquilo acho que... Então como é? Tem a serra à direita. A serra. Está atrás da casa. Está atrás da casa. Da frente da casa. Da frente da casa, exato. A gente esqueceu se foi de levar uma máquina. Pois é. Quando se vai ver essas coisas, não há como de levar uma máquina. Pois. Só me lembrei lá. Esqueci. Ah, pois. Também me acontece a mim. Tens café, não? Hã? Tens café. Eu bebo, eu bebo café. É um nome de forte. Vocês não bebem, pô, não? Eu não bebo. E tu? Também não bebo. Também não bebo. Tem um dor de doce. Não posso fazer para ti. Não, senhora. Quer dormir? Põe mais um bocadinho desse. Eu vou lá. Fonar à sua mãe. Diga que eu gostei da pinga dela. Está bem. É bom. Queres de qual? É ali? O branco é neste copo? Não. Queres branco ou tinto? Espera aí. Com calma. Agora está namorando. Ruma e pavia. Olha, trazem os bombons. Ruma e pavia não se fizeram num dia. Se quiseres eu faço de café. Nunca é café. Bom, está a ver. Eu não vou deitar já. Faz lá café, rapariga. Uma casita... Olha, melhor que o vento está rápido. Uma casita perto a uma hora de casa. Mais não. Uma casita a uma hora de casa é uma coisa... É uma coisa para... Mas os senhores lá disseram que aquilo já está super procurado. É só o pessoal de Lisboa ir para ali e para as... Alcobaça então já está super procurado. Já está super... Já está super... É muito dinheiro. Dá uma coisita dessas. O que é isso? É bombons. Queres um vinho no corpo? Quero. 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 A ideia do cabaço de Natal. É. Quero. Deve ser isso tão bonito. Isso foi muito simpático da parte dele. Não foi nós, não é? Quero. Aquelas perguntas que tu há bocado fizeste, desses problemas teratológicos... Enfim... Não, mas essa curiosidade não tem nada a ver... Pois, claro. São raras. Mas são de uma grande raridade. São raras. Agora, o que não é tão raro como isso... é um fenómeno interessante. Mostra até onde a natureza pode ir. Chato. Isto é o lá coitadinho. Ele não percebe filosofia. Felizmente para ele. E é um gajo felicíssimo, porque tem tudo quanto quer. E tem carinho. Porque a maior parte dos bichos não têm. Porque o gato não montes até muito? O meu gato? Poça. Poça. E tem períodos. Agora, dorme. Na sala. Pronto. Mas já não arranham os celais. Já arranhou o que tinha que arranhar. Agora, eu ensinei-o a arranhar no tapete. E eu falei... E vai arranhando ele. E tem unhas, olha. O gajo ontem deu-me aqui uma unhada e que nunca mais secou. Porque tem andado com uma diátese hemorrágica. Chama-se diátese. Uma situação. É a causa da... Da espinha. Da espinha. Portanto, agora já foi bom. Já sarou. Uma maneira que o gato é um espetáculo. É inteligentíssimo. Não tem nada a ver com um cão. Eu... Eu... Pisco completamente. O gato é muito mais esperto. O gato é muito mais vilhaco. O gato é muito mais teimoso. Não é obediente. Mas sabe fazer coisas. O gajo faz. O gajo faz. Faz marradinhas, põe-se em pé. Uma marradinha, põe-se em pé. E o que é que depois nunca mais para? Que é marradinhas e eu não tenho paciência. Põe-se em pé! Sabias que eu adoro gatos, não é? Foi este diabo quando tinha Para aí Vinte dias Que se tirou da janela Daquelas das colunas Para um telhado E teve que lá ir o polícia O rapazito E o polícia E vai o chefe da polícia O subchefe E vai E vai E toda a rua a ver Toda a rua a ver Aqui não é uma província E vai o polícia Que também queria brincar E ele disse Tira aí pá Tira lá Tira lá para baixo E o gajo começa Com o rabo muito grande A subir pela escada Foi lá acima E disse assim Possa Que a gaja A gaja é brava Não é gaita Porque depois já não vou E então desceu E eu disse Ó chefe Como eu a conheço Vou lá Cheguei lá E não era gajo Era gajo A gente sabia lá Era muito pequenino Era o meu O meu preto Que foi sempre malandro E eu cheguei lá E fiz assim Anda cá bichinha E fui devagarinho A roçar-se E com aquelas mariquices Que os gatos fazem assim E veio-me parar Nas mãos Foi uma salva de palmas Olha o gatinho Vê cá o gatinho Que é tão engraçado Ele dá Ficou para mim É o meu gatinho pá O gajo passa a vida A dormir E ao sol então Chega a queimar Sabes que um gato Chega a atingir Temperaturas ao sol Que quase queima As mãos do dono pá O casus era preto E ficava ao sol O gajo queimava Queimava pá Queimava É isso que eles gostam Eu gosto supremo Para o gato E no final ficava Ficava ao sol E tudo Desprecha Mas os gatos são felizes Quando andam com famílias Que adoram gatos Eu já te contei Que tive que dar O casus era especial O casus era especial Quando devia ir para o colo O meu gato Não vai para o meu colo Eu nunca Que tive o gato Ao meu colo Às vezes